Música Excelente tarde, quinta-feira para vocês. Você que acompanha aqui a programação da TV Câmara Guarulhos, já estamos mais uma vez ao vivo aqui no plenário da Câmara. Daqui a pouco acontece a sessão de número 45 deste ano de 2017. Hoje a pauta está relativamente pequena, a pauta que às vezes está inchada, hoje diferente, hoje uma pauta bem pequena. No grande expediente são apenas 19 itens, 11 deles são aqueles requerimentos de informações de votação simbólica pelo presidente e tem 8 deliberações de projetos de lei para as comissões, 4 deles de autoria de um vereador, de um vereador João Darcio, e falam sobre segurança pública, principalmente no que diz respeito à Guarda Civil Municipal. Guarda Civil que inclusive tem um projeto dele para mudar o nome para Polícia Municipal. Projeto isso aí, portanto, do vereador João Darcio neste grande expediente. Na ordem do dia são apenas 5 itens também, são 5 discussões de vetos a projetos aqui dos vereadores com votação única, discussão única e votação única, portanto a ordem do dia também bem tranquila. E quando a pauta está pequena, o normal é que os debates se estendam na tribuna livre, ou na tribuna com os vereadores justamente pedindo pela ordem, ou pelo artigo 151, ou pela liderança, enfim. O que a gente pode esperar, talvez, prevendo aqui que pode acontecer algumas discussões. Por exemplo, desdobramentos do caso Van Celter. Terça-feira você viu aqui aquela denúncia do vereador Dr. Lércio Sandes, que subiu à tribuna, falou do caso das vans, que é uma empresa contratada, terceirizada pela prefeitura, para transportar pessoas com deficiência para tratamentos de saúde, e que os funcionários dessa empresa não estariam recebendo, e que a empresa sim estaria recebendo. Então pode ser que temos desdobramentos deste caso, mais debate sobre isso aqui. Também pode ser que os fogos de artifício, aquele projeto proibindo os fogos de artifício ruidosos aqui, tenham outros desdobramentos, outros destaques, assim como teve na terça-feira. Essas discussões que a gente está esperando para daqui a pouco, você confere a partir agora então a sessão, e depois a gente volta com mais informações sempre ao vivo para você, combinado? TV Câmara Guarulhos, o canal da Cidadania. E aí 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 Boa tarde a todos e a todas A número legal Sob a proteção de Deus Iniciamos nossos trabalhos Passamos ao pequeno expediente Com a palavra Para o vereador doutor Alexandre E aí 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 conversar com o secretário Kogan, secretário de obras, e também com o secretário adjunto, o Paulinho. Um jovem prestativo, muito inteligente, e com certeza eu sei que ele herdou isso do seu pai. De qualquer maneira, eu entendi que quando você tem um contrato em vigência, você não pode fazer um outro contrato da mesma matéria. Então, de qualquer maneira, ficou claro o seguinte, que quando foi feito esse contrato para o número de pontos queimados na cidade, o número de lâmpadas queimadas, foi feito um levantamento com esta preocupação. E o que está acordado hoje com a empresa, que tem que ser corrigido e trocadas uma média de 2 mil lâmpadas mês. Então, foi feito um estudo para que esse contrato, que tem uma duração de um ano, possa suprir as necessidades que a cidade tem hoje, aproximadamente 8 mil pontos queimados, e também as lâmpadas que queimam mês também, que é uma média de 1.500 mês. Então, o que acontece? Foi feito um estudo para que possa ser contratada a empresa de acordo com a necessidade da cidade. E não poderia contratar uma outra empresa devido um contrato em vigência, devido uma licitação. Não pode contratar uma outra empresa porque teria outra licitação e já tem um contrato e uma licitação vigente. O que pode acontecer no final do contrato é uma prorrogação, é um aditamento, caso no final de um ano veja que ainda precisa prorrogar esse contrato, devido a uma demora de uma nova licitação, pode fazer um aditamento desse próprio contrato. Agora, a minha preocupação também foi, escutei falar na cidade que só tinham quatro caminhões, dois caminhões, ficou claro pelo secretário Koga e pelo secretário Adjuto Paulinho, que na verdade a empresa tem a responsabilidade de cumprir a meta de duas mil lâmpadas mês. pode usar um, dois, dez, nove, dez caminhões, eles têm que cumprir essa meta, porque realmente é uma grande necessidade da cidade. Uma outra coisa também que eu cobrei, porque realmente para implantação ou troca de lâmpadas queimadas em vielas e praças é muito mais simples, até uma própria implantação de um poste, porque nesse caso é um poste da própria prefeitura, aqueles postes de ferro não é o poste da Bandeirantes, é uma situação mais tranquila. Só que também o secretário deixou claro que no momento não tem esses materiais e eles estão providenciando a contratação desses materiais para facilitar que os próprios da prefeitura, próprios funcionários e o próprio material da prefeitura atenda mais rapidamente a população, que tem a demanda de vielas no escuro, de praças no escuro ou vielas inclusive sem iluminação. E ele me disse que essa necessidade dessa licitação pode ser demorada uma média de quatro a seis meses. Então também cobrei o secretário Koga e o secretário de Junto Paulinho para também essa necessidade da população, que nós sabemos que é muito mais simples a prefeitura conseguir trocar uma lâmpada de uma praça de uma viela e implantar também, já que a cidade também não tem um contrato de implantação de novas redes. Mas de qualquer maneira está sendo providenciado isto e também já está sendo providenciado isso, essa licitação para a compra desses postes, dessa fiação e também para que facilite a que a nossa população não fique no escuro e graças a Deus também estão tomando todo o cuidado e até no Brilha Guarulhos para que não deixe a nossa população nessa dificuldade da falta de segurança que é o objetivo maior da troca dessas lâmpadas queimadas. Presidente, muito obrigado, boa sessão a todos. Com a palavra, vereadora Janete Rocha Pietá. Boa tarde a todos. Inclusive, o assovio certamente é para exigir que se pague aos comissionados. O acordo não foi cumprido, tá? Podem continuar com os seus assovios, que eu acho justo. E quero saudar aos que nos assistem, a vereadora Carol e a todos os vereadores aqui presentes. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer e convidar a todos os moradores de Guarulhos, inclusive os que estão aqui presentes, que usam o sistema SUS, porque na sexta-feira nós vamos ter a abertura de uma plenária da saúde, vereador Paulo Secnato. Muito importante. Por que muito importante? Porque ela vai discutir o plano municipal da saúde na cidade de Guarulhos pelos próximos quatro anos. Então, eu convido a você que está me assistindo para participar. Terão cinco grupos. Um grupo vai falar sobre gestão SUS, o segundo, sobre atenção básica, o terceiro, a média e alta complexidade, o quarto, a vigilância sanitária. Então, é importantíssimo o plano municipal de saúde. Vereador Eduardo Carneiro, é muito importante que os vereadores também mobilizem a população. Eu tenho recebido muitas reclamações daquelas pessoas que precisam de ambulância para o transporte ambulatorial. Eu encaminho todas as demandas, porém, cabe ao governo municipal cumprir, porque saúde não tem conversa. E, principalmente, pessoas que não têm o transporte individual, o carro, e que precisa de estar numa hora marcada para fazer um atendimento, quer uma questão como a questão oncológica, que é o câncer, que as pessoas têm que se locomover para fazer a quimioterapia ou a radioterapia. Então, está muito, essa semana, a questão que mais foi colocada no meu gabinete foi a questão do transporte ambulatorial. Eu espero que o governo dê resposta. E a segunda questão que eu quero abordar hoje é uma questão muito importante, que é um quadro da crise que existe hoje, que existe 4,1 milhões de brasileiros que vivem na faixa da pobreza. Antes, em 2014, quando era ainda governo Dilma, o índice de pobreza no Brasil era de 8,1%. Agora, com o golpista Temer, o índice de pobreza no Brasil é 22%. Era muito bom que o secretário de assistência social desce uma voltinha aqui no centro de Guarulhos que ele vai ver o índice de pessoas que hoje estão morando embaixo de Marquises ou na porta de bancos. E as pessoas não estão na rua porque são vagabundos, não. É porque não conseguem emprego. Emprego é fundamental. E os que estão empregados, muitos deles têm um salário muito baixo. Para concluir, senhor presidente, veja só, o salário mínimo próximo vai ser R$ 969,00. O atual é R$ 937,00. Desde 2003, o salário mínimo subiu acima da inflação. É o primeiro ano desse golpista Temer que o salário está abaixo da inflação. Muito obrigada, senhor presidente. E não esqueçam, sábado, lá no Adamastor, o plenário para discutir quatro anos da saúde municipal. Com a palavra, o vereador Wesley Casaforte. Senhor presidente, nobre pares, ao público presente, a vocês que nos assistem em casa pela TV Câmara. Ontem, estive na região do Jardim Presidente Dutra, acompanhando a Secretaria de Serviços Públicos, no trabalho do Brilha Guarulhos, no qual está fazendo o recolhimento do trabalho de lixos em túlio, em locais impróprios, descarte irregular, que vem acontecendo no âmbito de todo o nosso município, no qual nós viemos, desde o início desse mandato, trabalhando continuamente para que uma cidade fique melhor. E isso também envolve até a questão de saúde pública. Então, proliferação de ratos, insetos, e até mesmo de peçonhentos, tais como escorpiões, se devem ao acúmulo de lixo, entulho, jogado, aos mais diversos cantos do nosso município. Vem aqui, este vereador, como presidente das comissões de meio ambiente, pedir a colaboração de vocês também, que nos assistem em casa pela TV Câmara e que nos acompanham ao nosso trabalho desta casa. Peço a colaboração de todos para que façam o descarte de uma forma mais apropriada. Temos diversos PEVs, que são os pontos, para poder fazer esse descarte de forma regular e não ser atribuído de qualquer forma dentro do âmbito da cidade de Guarulhos. Questão ambiental é muito importante. Isso reflete na saúde da população da cidade de Guarulhos. Então, venha aqui pedir encarecidamente para que toda a população possa estar participando e ajudando, contribuindo por uma cidade melhor. Não poderia, mais uma vez, deixar de usar essa tribuna vereador Carlos Veloso, que assume conosco nesta casa. Vereador que atua também na região do Ponte Alta, Santa Paula, como o vereador Lauri Rocha também, sempre esteve presente lá junto com a gente, inclusive estivemos junto com o prefeito Guti no local, aonde falo sempre da questão do acesso do Aeroporto Internacional de Guarulhos, no qual foi fechado as portas para a cidade de Guarulhos. Venho aqui, mais uma vez, levar esse ato de indignação, no qual é uma falta de respeito uma empresa que cessa o direito de ir e vir do munícipe, o direito de ir e vir do trabalhador que ali se faz dentro do aeroporto. Temos um número muito elevado de munícipes dessa cidade que atuam dentro daquele aeroporto. E esse fechamento, essas portas que se fecham, que se cessam para o munícipe, para o trabalhador, é uma falta de respeito. Então vem aqui a minha nota de repúdio sobre essa questão. Viemos em discussão por diversas vezes aqui nessa casa. Tivemos em Brasília com a comitiva de vereadores dessa casa. Tivemos em discussão o vereador doutor Eduardo Carneiro que me acompanhou também nesse trabalho. Vários colegas parlamentares que buscam esse direito de toda a população. Direito este que eu falo mais uma vez que ainda que não faça a reabertura daquele acesso, mas uma briga que eu venho desde o ano 2015 lutando, protocolei junto ao deputado estadual Caio França na Assembleia Legislativa do Estado uma solicitação com a alternativa de um novo acesso. Um novo acesso para aquela região do Jardim São João que se engloba em diversos bairros tais como Jardim Presidente Dutra, Cidade Soberana, Lavras, Jardim Fortaleza, Parque Santos Dumont e tantos outros bairros que sofrem com o impedimento daquele acesso. volto a falar aqui se haver um acidente aéreo na região do Jardim São João na região do Jardim Presidente Dutra por onde que virá os carros de resgate uma vez que nós não temos ali nem o corpo de bombeiros nem hospitais e nem alas de queimados. Então nós temos a responsabilidade aqui enquanto parlamentares de lutar e buscar medidas para que venham essas soluções. Não podemos ser colivente com isso que vem acontecendo dentro da cidade. Cidade de Guarulhos merece respeito. A população da cidade de Guarulhos merece respeito. Quero falar também aqui do Rodoanel que está impactando diretamente dentro do município de Guarulhos. Nós precisamos de acessos. Nós precisamos de abertura de acessos e de respeito à população da cidade de Guarulhos que isso diretamente está interligada à questão da geração de novos empregos, atrair novas empresas e fazer novos investimentos numa cidade onde no qual nós perdemos diversas empresas. Temos um número de desempregados vereador Lauri com estimativa muito grande dentro do nosso município. E nós temos que buscar as medidas vereador-geral do Celestino para que abra essas portas abre as portas de emprego na cidade de Guarulhos. População precisa de dignidade e acima de tudo de respeito. Muito obrigado. com a palavra vereador Carlos Veloso. Obrigado. Primeiro, quero agradecer a Deus por todos nós aqui presentes. Boa tarde, senhor presidente Eduardo Soutor, à mesa diretora, ao público aqui presente, senhoras e senhores vereadores. A minha fala aqui hoje é mais agradecimento a todos vocês que me receberam aqui com carinho. Sei que hoje é meu último dia aqui, né, não por morte, mas aqui nessa casa. E agradecer a assessoria do vereador Tiago Sufista, do senhor Luiz da Sede que vem nos ajudando durante esses 15 dias. E para concluir, senhor presidente, finalizar minha fala aqui, sabemos todos nós que o Poupa Tempo ele mudou para o Shopping Internacional. E ambos a parte, governo e Shopping, teve algum interesse, sim, mas não me cabe aqui entrar nesse assunto e me aprofundar. Mas será que teve interesse de criar linha de ônibus ali na nossa região de Bom Sucesso para que vá até o Shopping? Né? Então aqui fica as minhas palavras e desejo a todos os vereadores um bom mandato que vocês têm aqui nessa casa. E saiba vocês, vereadores, que em todos os dias que eu me acordo durante essa gestão de vocês aqui, vocês são os 34 vereadores que entram nas minhas orações para proteger vocês e ter inteligência para ajudar essa nossa cidade. E o prefeito Guti também, né? Tem muita dificuldade, mas com a ajuda de vocês, ele vai conseguir trazer Guarulho para os eixos. obrigado a todos, muito obrigado mesmo. E agradecer também mais uma vez o vereador sufista, o senhor Luiz da sede. Obrigado a todos, muito obrigado. Com a palavra vereadora Cássio Portelo. senhoras e senhores, boa tarde, boa tarde, presidente, boa tarde, novos pares, boa tarde a todos que nos assistem pela TV Câmara. hoje eu quero fazer um agradecimento ao Alessandro de Obras, pessoal da Proguaru também, o Denilson, que concluíram a parte da limpeza lá da Santa Angelina com a Deus do Sol, onde junto com a minha equipe nós fizemos uma limpeza das valas que estava tudo entupida, o pessoal da Proguaru também foi lá com aqueles caminhão que com a limpeza, hoje eu passei com o tempo chuvoso e fui lá verificar se realmente o serviço estava bem feito. E choveu e a água não empossou, fizeram também umas tapavala também, onde o pessoal ali da região do São Rafael agradeceu aqui esse vereador que nos fala que há seis anos essa limpeza não acontecia, aonde vocês que da região aí podem ir lá conferir que o serviço está bem feito, espero que se a chuva aumentar ou uma tempestade que possa até empossar água, mas com o tempo com essa limpeza ela escoe melhor. também quero falar que essa semana eu com a minha equipe nós vamos fazer uma limpeza também na escola pastor-vereador Antônio Grotes ali no Jardim em Portugal onde o professor carioca ele tem um trabalho com as crianças para poder fazer um atletismo aí ele pediu para que a gente com a nossa equipe fizesse a limpeza quero agradecer também o o Denilson também que junto com a máquina lá da Proguaru lá fez uma limpeza na praça lá que a gente tinha feito uma limpeza e deixamos um resto de entulho lá e também falar para as pessoas denunciar se ver alguém jogar algum entulho esses caminhões caçamba aí denuncie porque a multa vai salgar o bolso dele e a próxima vez ele não vai jogar não quero agradecer aqui também a todos da imprensa que faz um belo trabalho de poder tanto levar como criticar como também parte de denúncia um abraço a todos uma boa tarde e ver que a saúde está boa aqui em Guarulhos porque desde a hora que eu cheguei esse apito não para de tocar e a gente falando aí do projeto que é um projeto meio sobre os fogos você imagina se um apito desse incomoda a todos vocês imagina um fogo de ativício imagina o que causa uma pessoa é que eu acho eu acho eu acho que uma pessoa dessa ele não tem uma pessoa doente em casa uma pessoa idosa uma pessoa com cemididão alguma coisa porque se ele tivesse eu te garanto que ele não apitava então é isso aí pessoal boa tarde e obrigado opa 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 pera aí pera aí pera aí pera aí pera aí aí pera aí pera aí aí palhaço aí fica um negócio meio ignorante aí você está faltando com respeito aí você está faltando com respeito questão de ordem senhor presidente questão de ordem vereador senhor presidente o que nós vimos agora é inaceitável dentro de uma casa de leis um vereador sendo caluniado por falta de respeito de um munícipe isso não pode acontecer nessa casa eu eu peço a plateia que não se manifeste e se se manifestar se manifeste com respeito aos senhores vereadores se acontecer mais uma vez eu vou pedir para que retire esse senhor do do nosso recinto com a palavra uma palavra vereadora Edmilson Souza senhor presidente senhores vereadores quero aqui cumprimentar a todos aqueles que nos assistem pela TV Câmara aqueles que estão aqui no plenário da Câmara nas galerias nos assistindo eu fiz questão de pedir a palavra para repercutir duas notícias a primeira notícia é uma notícia que saiu hoje no jornal Guarulhos hoje de quinta-feira dia 17 de agosto o dia de hoje onde a chamada da notícia é governo autoriza assinatura de convênios com o município no valor de 53 mil reais o governo do estado assinou de um total destinado para os municípios de 33 milhões de reais o governador do estado de São Paulo Geraldo Alckmin destinou para a cidade de Guarulhos a quantidade o valor de 53 mil reais destinou em dois convênios um para a implantação de academias ao ar livre e um outro para leitura em braile em que pese as duas iniciativas serem importantes para a nossa cidade eu gostaria de deixar registrado que eu leio com muita tristeza esta notícia que é este que é esta forma que o governador do estado valoriza o nosso município valoriza a nossa cidade uma cidade que gera tanta riqueza a cidade que é a segunda cidade do estado de São Paulo uma das maiores do Brasil tem esta atenção do governo do estado a destinação de 53 mil reais e muita gente nas eleições disse o seguinte nós temos que trocar o comando da prefeitura de Guarulhos porque nós temos que ter uma prefeitura um chefe do executivo alinhado com o governador do estado tem que ter um chefe do executivo que dialogue com ele para poder trazer recursos e melhorias para o povo da nossa cidade é esse o respeito que o governador Geraldo Alckmin tem pela cidade de Guarulhos 53 mil reais o que nós fazemos com os graves problemas que a cidade de Guarulhos tem com 53 mil reais eu pergunto a vocês que nos assistem em casa com tantos problemas na área da saúde na área do transporte nas diversas áreas da nossa cidade para citar apenas essas duas o que nós vamos fazer com 53 mil reais então aqueles que divulgaram precisa alertar o prefeito da cidade de Guarulhos que esse tratamento é um tratamento indigno com a cidade de Guarulhos mais do que isso eu já disse aqui outras vezes que a relação com o governo do estado é uma relação de subserviência é uma relação de aceitar qualquer coisa e não brigar para que o município seja respeitado e por último senhor presidente gostaria de repercutir também um vídeo da CPI do senado sobre a questão da previdência onde o secretário municipal da fazenda da cidade de Guarulhos declarou lá contextualizando a situação do município dizendo que era melhor não ter ganho a eleição eu não tive a oportunidade de cumprimentar ainda vereador Anselmo que está conosco por esses dias vereador Carlos Veloso são suplentes de vereadores disputaram uma eleição e não se atrasaram um dia sequer nessa sessão estão aqui substituindo fazem as votações participam nós que disputamos e ganhamos eleição não temos o direito de debochar do povo como o secretário de fazenda está fazendo que história é essa que não deveria ter ganho eleição ganhou porque disputou aliás ele não ganhou e nem perdeu porque sequer ele é de Guarulhos se ele quiser disputar ele vai disputar em Araraquara que é a cidade dele é um desrespeito com aqueles que disputaram as eleições mas muito mais com aqueles que votaram que votaram no atual prefeito eu acho que o prefeito tem que emitir uma nota tem que emitir uma nota dizendo que não deve ter tido esse tipo de comportamento qualquer servidor público sobretudo aqueles que estão em cargo de chefia como é o caso do secretário municipal dizer que não deveria ter ganho a eleição o prefeito da cidade foi vereador conosco aqui foi vereador comigo com este vereador que está falando o prefeito da nossa cidade hoje tinha total conhecimento da situação e disputou as eleições não porque foi obrigado mas porque estava afiliado a um partido político porque fez uma coligação porque assinou um compromisso de disputar as eleições então acho que o secretariado do prefeito merece ter mais atenção no que fala é o mesmo secretário que convocou que mandou para que essa câmara indique três vereadores para participar de uma comissão interna de reajuste do IPTU de reavaliação da planta genérica então quero deixar aqui registrado é um desrespeito com o eleitor e com a população da cidade para encerrar para encerrar senhor presidente se não quisesse ganhar as eleições que não tivesse disputado fiz questão de citar os dois vereadores aqui porque quem não está sentado numa cadeira aqui gostaria muito de estar e trabalhou para estar e desejo a vocês dois que vossas excelências consigam no próximo período estar conosco muito obrigado devido ao término do tempo do horário regimental estou por encerrado o pequeno expediente e passemos a tribuna livre onde temos dois oradores escritos com a palavra o senhor Cosme Gomes Correia por dez minutos eu posso não em vista que o senhor Cosme Gomes Correia não compareceu com a palavra a senhora Josimara Bonfogre Lopes por dez minutos saudações ao presidente a todos a todos que estão aqui na casa vereador Eduardo Carneiro está por aí vereador Eduardo Carneiro está lá no fundo aqui vem a tribuna para na verdade levantar a questão da projeto de lei dos fogos de artifícios que é de sua autoria então vamos lá vemos nos dias atuais discursos bonitos em prol da preservação ambiental mas que precisam ser incentivados e praticados de maneira sustentável vemos citações até da bíblia eu estive aqui na audiência pública e ela foi aberta falando da palavra de Deus em muitos momentos na audiência pública foi citado mas eu acredito que a página onde se fala sobre provérbios 12 e 10 os cristãos esqueceram de ler então eu vou ler para vocês o justo tem consideração pela vida dos seus animais mas as afeições dos ímpios elas são cruéis quando mencionamos uma sociedade ecológica a gente fala de um sistema capaz de preservar os recursos naturais nos preocupando com a enorme biodiversidade nela existente por que que esse projeto é importante vamos lá então tornou-se corriqueira a realização de utilização de rojões e fogos de artifício nas mais diversas comemorações humanas comemorações humanas em especial jogos de futebol festas juninas e festas de réveillon neste último as cidades brasileiras parecem inclusive competir duvidosa de forma duvidosa a honra de ser a cidade que realiza a queima mais longa e algumas tem durado até 15 minutos não são 45 segundos além dos acidentes que todos os anos se repetem com seres humanos seres humanos acidentes que acometem seres humanos dos quais muitos são mutilados ou são até fatais né o impacto para a fauna doméstica e silvestre é enorme fauna doméstica animal de estimação que vocês tem em casa se para muitas pessoas principalmente as jovens idosas enfermas o som dos fogos é bastante perturbador podendo chegar a 125 decibéis limiar da dor equivalendo-se ao som de um avião a jato e mais que o dobro recomendado pela OMS imagine para os animais que possuem uma acuidade auditiva muito superior ao do ouvido humano são 10 minutos que eu vou falar estudos científicos tem comprovado aquilo que os donos de animais domésticos já observam há muito tempo fogos de edifícios com estampido representam uma experiência traumática para cães gatos aves e outros animais observações e estudos feitos em vários locais pelo mundo vem apontando para o fato de que o som produzido pelos fogos são fontes de perturbação para inúmeras espécies de animais domésticos e silvestres o pavor gerado eu disse pavor pavor gerado pelas explosões cujo significado simbólico os animais desconhecem animal não é capaz de entender que vocês estão em festividade e para que os seres humanos podem funcionar como um aspecto atenuante se vocês querem atenuar dizendo que vocês estão se divertindo pode provocar ataques cardíacos convulsões enforcamento pela própria coleira além de muitos acidentes durante a tentativa de fuga como atropelamentos quedas e colisões e no caso das aves o abandono em revoada de ninhos e filhotes além de graves colisões em estruturas urbanas a despeito disso presidente e secretário e vereadores sei lá quem está aí atrás cutucando a sobrancelha as queimas continuam acontecendo em festividades e situações diversas próximo a abrigos de animais hospitais né Eduardo Carneiro é parques cadê o Wesley do meio ambiente e até mesmo próximo dentro de áreas de preservação ambiental é bonito né fazer discurso de sustentabilidade mesmo quando ocorre em áreas urbanas o impacto dos fogos com barulho dos rojões é muito grande não é pouco né presidente ano após ano nos primeiros dias de janeiro acompanhamos estarrecidos aliás acompanha estarrecida quem tem sensibilidade né os registros de acidentes de animais perdidos atropelados até mortos pelo pânico ocasionado pelo barulho dos fogos sem falar naquilo que ocorre na mata a gente está perto da mata aqui senhores vereadores estamos perto da mata é nosso quintal aqui né pelo que eu sei não é isso Eduardo Barreto sei lá no Fortaleza não é isso né estou errada é nosso quintal tem a mata atlântica aqui é bom lembrar vocês é e até mortos pelo pânico causado por esse barulho sem falar naquilo que ocorre na mata longe dos olhos humanos lembremos que o território guarulhense possui diversos biomas cito a mata atlântica cada um deles com sua fauna específica e não raro abrigando espécies ameaçadas de extinção ou em situação de vulnerabilidade e que deveriam ser protegidos pelo poder público e pela população se o poder público não está se preocupando população está se preocupando sim e não é só 3 mil tendo em vista tais fatos e pesquisando a legislação brasileira nos damos conta de que há justificativas suficientes para proibir a estrutura de fogos ou ao menos limitar a sua utilização que é aquilo que propõe não é isso vereador é a limitação então vamos lá em qualquer lugar no nosso país e na nossa cidade a gente pode trabalhar essa limitação vamos conversando não é doutor eduardo considerar que os espetáculos de fogos e rojões muitas vezes promovido até pelo poder executivo atentam contra a constituição da república que preconiza tutela aos animais vamos lá vamos explicar a vocês o que é tutela aos animais artigo 225 todos tem direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado bem de uso comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida impondo-se ao poder público e a coletividade dever de defendê-lo preservá-lo para as presentes e futuras gerações parágrafo primeiro para assegurar a efetividade desse direito incumbe ao poder público vocês estão me incomodando aqui com esse barulho proteger a fauna e a flora vedadas na forma da lei as práticas que coloquem em risco sua função ecológica provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade pânico não é crueldade em Wesley para mim não é engraçado para mim é crueldade a constituição dos diversos estados brasileiros prevê a mesma proteção está na constituição do estado de São Paulo por exemplo artigo 193 o estado mediante lei criará um sistema de administração da qualidade ambiental proteção e controle e desenvolvimento do meio ambiente e uso adequado dos recursos naturais para organizar coordenar e integrar as ações de órgãos e entidades da administração pública direta e indireta assegurada a participação da coletividade a fim de vamos lá proteger a flora e a fauna nesta compreendidos todos os animais silvestres exóticos e domésticos vedadas as práticas que coloquem em risco a sua função ecológica e que provoquem extinção de espécie ou submetam animais à crueldade e fiscalizando a extração produção criação métodos de abate transporte comercialização e consumo de seus espécimes e subprodutos podemos citar ainda o artigo 32 da lei 9.605 de 98 que assim tipificou o crime ambiental de maus tratos para os animais como praticar ato de abuso maus tratos ferir ou mutilar animais silvestres domésticos ou domesticados nativos ou exóticos pena e detenção de 3 meses a 1 ano e multa a pena é aumentada em 1 sexto a 1 terço se ocorre morte do animal vale dizer que já diversas iniciativas no Brasil e no mundo em que relação a essa preocupação e a toda amada de ações para amenizar esses impactos dos fogos entretanto os fogos sem estampido ao menos tem um menor impacto em relação aos seus efeitos sonoros ou seja contempla aquilo que promove aí essa questão do projeto de lei do Eduardo Carneiro vale registrar também que no Brasil considerado o segundo maior produtor mundial de fortes de artifício o regulamento para fiscalização de produtos controlados o R105 classifica de 4 categorias A, B, C e D de acordo com a quantidade de pólvora que reflete no nível de estampido pólvora arma eu acho que tem relação somente a tipo A não produz estampido então ok o tipo A não produz é válido lembrar que o coletivo não deveria ser encarado como sendo a natureza mas também o meio urbano que é coletivo a todos afinal somos nós quem o construiu modificou de acordo com dados do Ministério de Saúde apresentados a proposta de 15% dos acidentes com fogos de artifício levam ao óbito 70% vou concluir 70% causam queimaduras 20% lacerações e cortes e 10% amputações de membros superiores não é em bicho é em seres humanos só para concluir vivemos no século 20 um verdadeiro período de destruição em massa de animais e viveremos vocês estão me incomodando e viveremos neste século 21 outro ciclo de destruição em massa agora de seres humanos se algo não for feito para mudar o nosso padrão de relacionamento com o meio ambiente enquanto o ser humano não aprender a preservar o que é bom e necessário para a sua vida e dos animais será muito difícil haver uma forma eficaz a efetuação em massa da conservação dos bens coletivos eu agradeço uma boa tarde a todos boa tarde sou contra também os maltratos a qualquer tipo de animal e as pessoas também sou contra qualquer tipo de maltrato não tendo mais nenhum orador escrito do por encerrado a tribuna livre passemos ao grande expediente pela ordem senhor presidente pela ordem primeiro paulo roberto decano da casa vereador paulo roberto obrigado vereador geral pela sua gentileza senhor presidente parece que eu ouvi vossa senhora dizer que o secretário da fazenda estava pedindo a esta casa através da presidência para que indicasse três senhores vereadores para compor a respeito da planta genérica de valores da cidade isso foi na matéria tratada na última sessão penúltima sessão semana passada onde ele pediu a convocação de três vereadores e nós achamos por melhor não indicar nenhum até porque qualquer vereador que queira participar pode ir lá sem rejeição nenhuma salvo sempre o melhor juízo senhor presidente é o meu entendimento de que nós não podemos interceder no poder judiciário parece que existe um texto constitucional que impede a participação de vereadores nas formações de comissões por parte do executivo então onde quer dizer os poderes eu acho que o vereador Edmil Sousa foi feliz na colocação e eu tenho dúvida sobre essa questão eu pediria vossa excelência que fizesse um estudo através da sua assessoria assessoria de plenário assessoria legislativa para ver se é permitido porque parece que é um texto constitucional que coíbe esse tipo de não é nem indicação vossa excelência disse que ele convocou e essa convocação não é permitido nós não podemos enquanto poder legislativo interceder no poder executivo entendo eu salvo o melhor juízo não sei se vossa excelência já pediu a sua assessoria para esclarecimento eu vou eu vou deferir até o pedido vossa excelência vou pedir para a minha assessoria fazer um apanhado maior mas desde o momento já informo que nós não convocamos nenhum dos senhores vereadores para participar obrigado pela ordem senhor presidente obrigado vereador geral pela ordem a campanha pela ordem vereador geral do seu destino senhor presidente vou falar como líder da bancada do psdb por favor senhor presidente senhores vereadores meu amigo João Barbosa que me ouve atentamente vereador acássio sou solidário com vossa excelência fez uso da tribuna agora há pouco foi foi provocado por um manifestante mas o corpo dessa casa deu um grande respeito por vossa excelência e vamos em frente eu vi atentamente o líder da oposição fazer uso dessa tribuna senhores vereadores onde ele fez contestou aí as declarações do secretário da fazenda do município o senhor Peterson e hoje alguns jornais aí deram alguma repercussão e colocaram um vídeo onde o secretário deu a declaração que não deveria ter disputado a eleição só que colocaram só aquela parte dando aí margem para manipulação do que o secretário da fazenda disse e eu ouvi atentamente o vereador Edmilson fazendo uso da palavra eu fiquei imaginando porque a dívida de precatórias durante o governo do PT é um dos maiores da história do nosso município vereador Edmilson é um dos maiores principalmente se tratando do pagamento do INSS e até dezembro de 2016 nós não tínhamos certidões para receber verba do governo federal e vossa excelência teceu várias críticas ao governo que não deveria ter disputado a eleição que o secretário foi infeliz mas vossa excelência não explanou toda a declaração do secretário de finanças do município de Guarulhos secretário da fazenda então o que o secretário quis colocar as colocações que a medida provisória que determinou que se pagasse as precatórias do município até o ano de 2020 e se a prefeitura municipal for cumprir as precatórias não sobra um real mais para investimento na cidade vamos deixar de investir na área da saúde vamos deixar de investir na área de infraestrutura vamos deixar de investir na educação para pagar precatórias e o que o secretário Peterson quis dizer juntamente nessa entrevista que ele estava dando nessa palestra na comissão especial que ele esteve lá também lá em Brasília discutindo teve da Assembleia Legislativa ele quis dizer que o município não aguenta pagar essa dívida e que ele estava fazendo gestão está fazendo gestão junto ao desembargador que é o responsável pelas precatórias dentro do estado de São Paulo que faça a gestão para que essa medida provisória seja alterada o que o secretário estava fazendo era defendendo o nosso município do desastre que o prefeito Gutt recebeu o município de Guarulhos e quando nós falamos em desastre além da dívida que nós temos e a dívida corrente de 7 bilhões 7 bilhões e meio ainda temos essa dívida de precatória mas como nós não podemos nós não não podemos aqui falar do governo anterior porque os 16 anos do governo do PT foi o pior da história de Guarulhos além dessa dívida corrente temos aí é o maior devedor de INSS do estado de São Paulo Guarulhos graças ao desgoverno do partido dos trabalhadores então nós não poderíamos deixar de vir a essa tribuna defender o governo Gutt defender o secretário da fazenda porque ele estava defendendo o nosso município estava defendendo realmente é verdadeiramente vereador peço que desconta o tempo do vereador Geraldo e vou pedir pela última vez a plateia que parem com o apito correto eu respeito vocês e quero que vocês respeitem essa casa correto se continuar eu vou pedir para tirarem vocês da sessão é isso que vocês querem é isso que eu vou fazer correto tem que ter respeito para ser respeitado obrigado com a palavra vereador então senhor presidente o que o secretário da fazenda fez foi defender o município de Guarulhos e aquela comparação por favor eu peço a guarda municipal que fique atenta a quem está com o apito próximo apito por favor retire a pessoa da nossa sessão uma palavra vereador o que o secretário da fazenda quis dizer com a palavra ele não tem de estar a eleição ele quis defender o município de Guarulhos que é a função do secretário da fazenda que é o responsável pelas finanças do município e que fala em nome do prefeito se tratando de precatórios da dívida do município e jamais quando o prefeito Gut disputou as eleições foi vereador por dois mandatos nesta casa ele sabia da situação do município sabia não tinha uma certeza como ia encontrar o município porque o vereador Gut era um vereador estudioso acompanhava as finanças do município mas o que o secretário quis fazer foi apenas uma comparação e o nosso líder da oposição vereador Edmilson tenho um grande respeito por vossa excelência vossa excelência é vereador dessa casa foi secretário foi secretário de cultura do município um grande secretário que eu tenho um grande respeito e vossa excelência é conhecedor do desastre da administração do seu partido dentro do município principalmente nas últimas duas gestões onde deixou o município agoniando que não temos condições se não fosse a capacidade e a organização do secretário Pettersson onde nós conseguimos tirar a certidão o município hoje estaria aí sem poder receber dinheiro nenhum do governo federal como nós perdemos aí vereador Wesley milhões e milhões de emendas de parlamentares emenda da vereadora Janete Pietá da Câmara Federal o município deixou de receber porque não tinha certidões vereadora Janete e culpa de quem? culpa da má administração do prefeito Sebastião Almeida então nós não poderíamos deixar de vir essa tribuna repercutir e defender o nosso secretário da fazenda defender o governo Guti porque Guarulhos vocês tenham certeza tenho certeza no final dos primeiros quatro anos do governo Guti Guarulhos vai estar bem melhor do que os últimos 16 anos deixado pelo partido dos trabalhadores a nossa querida Guarulhos concordo exatamente com o vereador Geraldo Celestino também esta madrugada recebi alguns vídeos editados falando do secretário Peterson e tem o aval desta presidência o secretário que está com razão pela ordem vereador Romulo Ornelas senhor presidente eu venho aqui pedir para um minuto de silêncio em decorrência do falecimento da Jô do Alvorada eu acho que todos aqui conhecem a Jô do Alvorada que já foi várias vezes candidata vereadora filiada anteriormente ao PSB a Jô do Alvorada era uma liderança lá do Parque Alvorada o bairro no qual eu moro tinha uns trabalhos sociais e uma interferência muito forte lá no bairro então pedi um minuto de silêncio aqui a homenagem dessa casa a Jô a família da Jô e deixo aqui também o meu sentimento a família e o reconhecimento do trabalho da Jô lá no Parque Alvorada muito obrigado pela ordem senhor presidente pela ordem para reiterar o pedido do Romulo eu também quero pedir um minuto para uma pessoa que é uma liderança muito grande já foi vereadora dessa casa e também para Edmilson um parente meu também que faleceu hoje defiro o pedido pela ordem pela ordem vereadora Cassio Portela quero pedir para o minuto silêncio também para o Sandro conhecido como Cabeção da Feira que faleceu na outra semana e domingo agora a dona Candinha meus sentimentos pela ordem vereador Romulo Santos senhor presidente eu poderia deixar também de deixar registrado aqui meus pêsames para a família da Jô ela foi candidata comigo em 2004 já estive na casa dela por várias vezes uma mulher forte personalidade forte e também registrar aqui o falecimento da Aline que mora na minha rua 31 anos descobriu que tinha um problema no coração casada há um ano era funcionária do jornal Guaruz hoje e faleceu em um exame médico então é uma fatalidade de tantos jovens morrendo sem saber que doença tem nós precisamos melhorar cada vez mais o sistema de saúde de nossa cidade do nosso estado do nosso país para que pessoas amadas não percam sua vida sem saber se realmente tem uma doença ou não seria isso prefiro o pedido de vossas excelências e peço que a todos de pé fazemos um minuto de silêncio o pedido de silêncio de silêncio E aí Pela ordem, presidente Pela ordem, vereador doutor Lárcio Santos Pelo artigo 151, senhor presidente Com a palavra Senhor presidente, colegas vereadores, povo presente, quem nos assiste pela TV Câmara, boa tarde a todos Senhor presidente, eu não poderia deixar de manifestar sobre a situação dos precatórios aqui destacada Até por advogar 20 e poucos anos na área do direito nessa cidade de Guarulhos E desde os idos do século passado a gente vivenciar o calote costumais que o governo municipal insiste em dar nos precatórios E muitos desses precatórios são créditos alimentares Para quem não sabe, nós temos dois tipos de precatório O precatório comum, prestador de serviço do poder público E o precatório alimentar, decorrente de uma indenização Decorrente das pessoas que um dia trabalharam no serviço público E não recebem o seu devido salário Agora dizer que os precatórios é o grande problema do município Isso é o maior dos absurdos E eu conclamo o secretário a ter um pouco mais de cuidado E respeito aos trabalhadores de um modo geral Que um dia ajudaram a cuidar a cidade de Guarulhos Eu recebo no meu escritório um senhor que está se arrastando Se arrastando há 15 anos E que foi motorista nos idos dos anos 70, 80 e 90 E está lá com seus 150 mil reais para receber do município Um precatório esse que já está vencido há quase 10 anos Há quase 10 anos Precatório é uma situação muito complicada Porque todos os órgãos federais, sem exceção Estão com seus precatórios em ordem, inclusive o INSS Agora, quando se fala de prefeitura, de estado É uma vergonha E Guarulhos não é diferente Eu sei que o governo atual herdou esse problema De forma irresponsável do governo anterior Agora, nós não podemos governar somente olhando para o retrovisor Nós precisamos ter mais responsabilidade E saber digerir o orçamento E não jogar nas costas dos trabalhadores Que em sua maioria que trabalharam e não receberam E acionaram o município e estão aguardando Então, nós não podemos dizer que o precatório É o grande problema da cidade, não é? Pela ordem, vereador Romildo Santos Senhor presidente, pelo 5.1 Uma palavra Senhor presidente, eu ouvi atentamente a oradora anterior Falando sobre a queima de fogos E eu queria deixar registrado Eu não sei onde ela mora, mas eu moro no parque Micaí Bem beirando a Serra da Cantareira E a maior ou a segunda maior queima de fogos É na minha região Senhor presidente E eu não vejo nenhum problema sobre a queima de fogos Nós temos lá vários animais E não surge essa situação Eu vi de uma maneira apelativa Por parte dela Para dizer Para poder deixar todo mundo sensibilizado Mas a realidade não tem nada a ver Ontem, por exemplo O meu genro, senhor presidente Ele foi abrir a água do radiador E ele queimou a sua mão Eu acho que precisa proibir carro De o radiador ficar quente, senhor presidente Porque senão nós vamos queimar a mão Não é, senhor presidente? Então Tudo é o manejo Que a gente utiliza É dessa forma, senhor presidente Falar de animais Senhor presidente Pode ser engraçado Mas ontem eu fui no aniversário de cachorro, senhor presidente É verdade Eu vou colocar até o vídeo na internet E sabe quem é o cachorro? Do meu filho E ela veio falar de uma maneira Como se quem não gostasse de fogos Não gostasse de animais Foi Foi na minha casa ainda Quer dizer Eu sou a favor dos fogos Eu vou colocar na internet Para ela ver Que não tem nada a ver Isso que ela está dizendo Senhor presidente Na realidade O que acontece É que as pessoas estão colocando Eu vou ver aqui Viu uma matéria ontem, senhor presidente Para encerrar Uma mulher colocou No debate dos fogos Ela falou o seguinte, senhor presidente No facebook Cleusa Moreira Desde que usado com responsabilidade Nada contra No último réveillon Foi para Joinville As comemorações Desgraçadamente mortas Não se ouvia um som de nada Foi péssimo Ah Que saudades de meu sampa Com todo o seu brilho E sons Foi doer A frieza daquele lugar Já é tradição no Brasil Já é tradição no mundo A queima de fogos Nada mais é Do que um grande espetáculo Onde as crianças Os adultos Todo mundo gosta Seja time de futebol Seja ele e tudo mais Então cada vez que vir Uma pessoa aqui Eu vou defender E estou vendo que o movimento Está sendo grande E vou colocar um vídeo Da Assembleia Legislativa Do Paraná Onde não passou Eu quero dizer mais O Thiago Surfista Que não está presente aqui Hoje, senhor presidente Para encerrar Ele foi bombeiro Durante cinco anos Na audiência pública Ele falou que durante Cinco anos Que ele foi bombeiro Ele nunca Socorreu uma pessoa Por queima de fogos Nunca Em cinco anos Agora Pergunta para ele Quantos ele socorreu Que caíram de motocicletas Não é verdade, Anselmo Vereador Anselmo É isso aí, senhor presidente Tenho dito E tem Questão de ordem, presidente Rapidamente Presidente Nós estamos recebendo a visita De um grande defensor histórico Da luta dos trabalhadores Um companheiro Dos rodoviários de Santos E que também foi vereador Até 2016 Em São Vicente Direção de um grande sindicato Onde um dos meus amigos Pestana É presidente lá Assim como é presidente também Da federação dos trabalhadores Do rodoviário Do estado de São Paulo E o companheiro Ferrugem Está aqui E eu gostaria de Não convidá-lo Para fazer uso da palavra Com o companheiro Ferrugem Mas sim De ter o prazer De De poder Adentrar Adentrar Ao plenário Para cumprimentar A vossa excelência Para cumprimentar Toda a mesa diretora E aos demais companheiros Aqui da câmara Se o senhor permitir Defino o pedido de vossa excelência Vereador Maurício Brinquinho E peço ao senhor próprio Que faça As honras Ao cidadão Que entra em nosso plenário Obrigado presidente Item 1 Leitura Discussão E votação Do requerimento Número 3859 De 17 Informações Referentes Ao terreno Localizado na rua Coitenoia Ao lado Do número 252 Jardim Brasil Betinho Acredite Em discussão Encerrada discussão Em votação Os vereadores favoráveis Permanecem com isso Não Os contrários Se manifestem Encerrada a votação Aprovado Em caminhos Item 2 Informações Referentes A existência De definição Das etapas Para a construção Da UPA Pimentas Janete Rocha Pietá Em discussão Encerrada a discussão Em votação Os vereadores favoráveis Permanecem com isso Não Os contrários Se manifestem Encerrada a votação Aprovado Em caminhos Item 3 Leitura Discussão E votação Do requerimento 3861 de 17 Informações Referentes A retirada De resíduos Sólitos Descartadas Irregularmente Pela população No município Doutor Alexandre Dentista Em discussão Encerrada a discussão Em votação Os vereadores favoráveis Permanecem com isso Os contrários Se manifestem Encerrada a votação Aprovado Em caminhos Item 4 Leitura Discussão E votação Do requerimento 3867 de 17 Informações Referentes A lei municipal 7542 de 15 de março de 2017 Dispõe sobre a criação da patrulha Maria da Penha E da outras providências João D'Arcio Em discussão Encerrada a discussão Em votação Os vereadores favoráveis Se permanecem com isso Então os contrários Se manifestem Encerrada a votação Aprovado Em caminhos Item 5 Leitura Discussão Em votação Em votação Em votação Do requerimento 3898 de 17 Informações Referentes As providências Adotadas Para inibir O comércio Irregular Na praça Na praça 8 De dezembro E adjacências Doutor Laércio Sandes Pela ordem Presidente Para discutir Senhor Presidente Em discussão Para encaminhar Encerrada a discussão Em votação Para encaminhar a votação Com a palavra Doutor Doutor Ayrcio Santos Senhor Presidente Este vereador Desde a legislatura Passada Vem questionando De forma frequente Uma situação Vergonhosa Que tem ocorrido Na cidade Com relação Aos comércios Não autorizados Vamos dizer assim Seria o comércio Ambulante Sem a devida licença E eu pensava Que nessa administração Nós teríamos Um norte Diferente Um pouco mais rápido E não tem ocorrido Isso Como se Poderia imaginar E Eu digo aqui Relativamente A feira do rolo Que acontece Na praça Oito de dezembro Ali se tornou Uma situação Muito vergonhosa Muito vexatória E prejudicial Ao comércio Que ali está Instalado Constituído Pagando imposto Gerando emprego Não é a primeira Segunda vez Como eu disse Que a gente cobra Cobrei Já Nesta legislatura Do secretário De desenvolvimento Urbano Um plano De ação Para aquela Situação Infelizmente Hoje estamos A conviver Com o comércio Ilegal Muitas das vezes Venda de produtos Ilícitos E nenhuma providência O poder público Tem tomado a respeito Nós não podemos Aferir Somente O controle De fiscalização Do comércio Da região Da região Central De Guarulhos Nós precisamos Tratar A cidade De forma Igualitária Não dá Para a gente Ver A desorganização Tomar conta Da cidade De certos pontos E nenhum plano De ação Ser instalada Eu sei Muito bem Que a secretaria De desenvolvimento Urbano Precisa Criar um plano De ação Junto com a polícia Militar Junto com A secretaria De segurança Pública E tomar Uma atitude Nós não podemos Deixar A área Pública Ser tomada Pelo Ilícito Que se apresenta Na cidade Principalmente Principalmente Que A nossa Legislação Que regula O comércio Ambulante Já diz Na praça Getúlio Varga Na praça Santos Dumont Na Vila Galvão E na praça 8 de dezembro Não pode Ter Comércio Ambulante Então a lei Não está sendo Cumprida A lei Não está sendo Fiscalizada Então alguém Está prevaricando Eu já cobrei Mais de uma vez Volto a dizer Então precisamos Tomar atitude Então eu espero Que com este Requerimento O secretário Nos apresente Um plano de ação Para que realmente A gente cuide Daquela região Da forma que merece E respeitando Os comerciantes Que ali estão Instalados Que é o que a gente Quer Gerar oportunidade Gerar emprego Como o prefeito Fez Foi no exterior Buscar negócios Para a cidade Só que nós Precisamos cuidar Do que já está aqui E não simplesmente Fazer vista Grossa Para certos Estabelecimentos Certas atividades Que não tem Autorização Em caráter Mesmo que precário Do poder público Municipal Pessoas as quais Nem de Guarulhos Vem até a cidade De Guarulhos E explorar A atividade ilícita E por que vem aqui? Porque lá do outro lado Do Rio Tietê Está tendo fiscalização O prefeito anterior Não se incomodava Com isso Foram uma Duas Três Quatro Cobranças Quando chegou Na época da eleição Aí foram fiscalização Olha Quem mandou aqui Foi o Laércio Santos Querendo rivalidade Mas eu não tenho receio Eu acho que Quem ganha com isso É a cidade Fiscalização Nós aqui Estamos de passagem Nós queremos O melhor para a cidade Mas não desta forma Então eu cobro aqui De público Mais uma vez Uma providência Do secretário De desenvolvimento urbano Desta situação Para que não tenhamos Que levar para outras Instâncias Fiscalizatórias Do poder executivo Então eu espero Que venha realmente Um plano de ação Porque eu estive Conversando Com os oficiais Da polícia militar Estive conversando Com o secretário De segurança pública Está todos a depender De quem realmente Tem o poder De fiscalização Da atividade comercial E quem é nesta cidade Secretaria De desenvolvimento urbano Então eu espero Uma resposta efetiva Até porque Quem hoje Está lá fazendo O papel do secretário Um dia esteve Defendendo os interesses Do comerciante Então se torna Um pouco contraditório Não apresentar Nenhuma ação Para aquele tipo De atividade ilegal Que ocorre Tanto na região Do Taboão Ocorre na região Da Vila Galvão E outros cantos Da cidade Obrigado Os geradores favoráveis Permanentes Como estão Os contatos Se manifestem Encerrado a votação Aprovado Em caminhos Item 6 Leitura Discussão Em votação Do requerimento Que eu apresentei De descontar Essa situação Venha a ser Solucionada O mais breve Possível Porque nós Não podemos Acreditar Que esteja Havendo O desconto Dos empréstimos Consignados Na folha De pagamento Dos servidores E estes servidores Muitos dos quais Têm o seu salário Sofrido De difícil Sustento Para sua família E a gente Ainda Experimentar Com alguns Que estão Com seu nome Com restrição No Serasa No SPC Nos órgãos De controle Bancário Então eu espero Que o governo Realmente demonstre Para a gente Que não é isso Que vem ocorrendo E se estiver ocorrendo Que resolva isso O mais rápido possível Porque a responsabilidade Pode recair De forma Penal No que diz respeito A própria ação Indébita Tanto ao chefe Do executivo Como ao próprio Gestor Desse contrato Então eu espero Que esta resposta Venha E demonstre Que eu esteja equivocado Porque eu não quero O mal da nossa cidade Pelo contrário Queremos uma qualidade De serviço Tanto para os nossos servidores E que eles sejam Respeitados De forma Condigna e digna Obrigado Encerrada a discussão Em votação Os geradores favoráveis Pelo menos com estrange Contrares se manifestem Encerrada a votação Aprovado Em caminhos Pela ordem Senhor presidente Pela ordem Vereador Esse requerimento Item 7 Leitura Discussão E votação Do requerimento 3942 De 17 Informações Referentes A implantação De equipamento Público Destinado A prática De esportes Quadra poliesportiva No Jardim Santa Paula Carlos Veloso Em discussão Encerrada a discussão Em votação Para encaminhar a votação Com a palavra Para encaminhar Senhor presidente Com a palavra Vereador Carlos Veloso Para encaminhar a votação Esse requerimento meu É pedindo Uma quadra Poliesportiva Ali para Santa Paula Que possa atender O Anitta O Ponte Alta E os demais bairros Ali da nossa região Sob o esporte Somos muito carentes E quero agradecer Por essa oportunidade Obrigado Para encaminhar a votação Para encaminhar a votação Para encaminhar Senhor presidente Uma palavra Senhor presidente Eu queria parabenizar O vereador Veloso Pela propositura Realmente Toda a região Tem que ter área de lazer Ajuda muito As crianças Os jovens A interação Do bairro Na realidade Quem mora em condomínio Tem sua quadra poliesportiva Nos seus apartamentos Mas Quem mora Num bairro aberto Precisa muito De uma área dessa De lazer Para as crianças Para igraus E tudo mais Senhor presidente Eu não vou me alongar muito Aproveitando esse requerimento Do vereador Veloso Parabenizar ele O período que ele passou aqui Que é um grande vereador Deu para perceber De um coração enorme Ele entregou aí Para todos os gabinetes Uma mensagem Uma mensagem muito bonita De fé É um vereador Realmente que surpreendeu Até hoje Na Câmara Municipal Eu não tinha visto Nenhum vereador Entregar uma mensagem Para os vereadores Dessa casa Isso mostrou que ele Realmente tem um carinho Muito grande Passou aqui Deixou sua marca Outra situação Sou candidato não É senhor presidente Na realidade É o seguinte É o seguinte E queria dizer Para ele O seguinte Que ele falou Aqui também Do poupa tempo E o poupa tempo Só queria deixar Registrar Seu presidente Que as informações Que nós temos Do governo Do estado de São Paulo É que Tem mais de 4 milhões De reais Que o governo Do estado de São Paulo Não paga De aluguéis atrasados Naquele prédio Que não tinha Alguns aparelhos De segurança Onde foi questionado Por documentos E o shopping Internacional De Guarulhos Cedeu Por 5 anos Sem pagar o aluguel Então rapidamente Mais do que rápido O governador Liberou Para que fosse Para lá Para aquele espaço Senhor presidente Então Logo mais Senhor presidente Eu só poderia Também pedir Um espacinho Para a Câmara Municipal Senhor presidente Às vezes construir O prédio Vai ter um espacinho Para a Câmara Municipal Senhor presidente Quem sabe O senhor vai conseguir Também uma isenção De 5 anos Do aluguel Então para deixar Registrado Virador Algumas razões Segurança Algumas razões Estacionamentos Espalhados E hoje Está bem localizado A gente tem certeza Que é questão De as pessoas Acostumarem E o mais importante É o aluguel É como o aluguel Dessa casa O aluguel Dessa casa É caríssimo O presidente Da casa Está batalhando Para poder Reformar O mais rápido possível O novo prédio Fazer uma licitação Não é isso O presidente O shopping Eu acho que não vai Mas eu acredito Que eu quero ir para lá Mas eu quero ter Melhores condições de trabalho Que não falte toner Que não diminua A gasolina Porque o meu carro Sem gasolina Não é carro Não é o senhor O senhor está Caminhando a votação Do item 7 Obrigado O senhor O senhor Só para deixar uma mensagem Para o senhor Que está difícil O senhor 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 Para encaminhar Rapidinho Eu também gostaria De me manifestar Aqui com o nobre vereador Veloso Até parabenizá-lo Realmente que o Romildo Embora eu não esteja Não estive aqui No mandato passado Mas realmente a gente nota Que Vossa senhoria É uma pessoa diferenciada Eu Vim me manifestar A respeito do Santa Paula Porque também como esportista Inclusive No Santa Paula Lá na comunidade Ajudo Algumas Entidades ali Esportivas Inclusive No próprio Santa Paula O que chama Vou até falar o nome Que eu nem sei porquê Mas é o nome do time lá Com o Amadeu Tudo O pessoal lá Eu tenho dado uma força Para eles Mas a ideia aqui É realmente parabenizá-lo A sua pessoa E pelo pouco tempo Que o senhor Esteve aqui Garanto que você É uma pessoa Marcante E nós não esqueceremos Parabéns ao senhor Encerrada a discussão Em votação Os vereadores Favoráveis E permanecem Com instâncias Contrações Se manifestem Encerrada a votação Aprovado Em caminhos Item 8 Pela ordem Seu presidente Pela ordem Vereador Sérgio Magno Para encaminhar Para encaminhar o que Do vereador Boa tarde Boa tarde Presidente Boa tarde Peraí vereador Vereador Nós vamos colocar Em votação Item 9 O senhor pode falar Pelo 5-1 Pelo 5-1 Com a palavra Vereador Sérgio Magno Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Nobres Vereadores Boa tarde à TV Câmara e ao público que nos assiste. Presidente, eu gostaria de fazer uma breve homenagem aqui e um agradecimento à secretária de Serviço Público, a Loredana Piovesan Glasser, né? E ao diretor Mário Arada, que é o diretor de Iluminação Pública de Guarulhos e o secretário de Obras, Linaldo Itoshi Koga, pelo bom trabalho que eles estão exercendo na cidade na troca de lâmpadas queimadas e iluminação pública e pelo serviço prestado na minha região, que é a região do São João, região do Lenise, Vila Rica, Bondança e outras regiões também de Guarulhos que, posteriormente, estão fazendo todas as trocas. E aí, presidente? Obrigado. Pela ordem, presidente. Antes de me dar a palavra pela ordem, vereador doutor Alexandre Dentes, passo a presidência para o vereador Lauri Rocha. Antes, por favor, eu gostaria de solicitar ao vereador João D'Arche que, por favor, secretariasse por enquanto a sessão. Pela ordem, vereador. Obrigado, presidente. Pela liderança do PSDC. Com a palavra, vereador. Vereador Lauri, tenho visto o senhor constantemente assumindo essa presidência. Algum indício? Já, vereador, nobre vereador. Mas parabéns de qualquer maneira. Pessoal, ontem eu fui fazer uma visita no IPREF. Eu participei da reunião do Conselho Administrativo do IPREF e vi algumas contas, alguns números, que, na verdade, o Conselho Fiscal, que está ali exatamente para conferir esses números. E, realmente, foi aprovado pelo Conselho Fiscal os números do IPREF, sem ressalva nenhuma. Então, eu gostaria de parabenizar o Conselho Administrativo do IPREF e aproveitei essa reunião para também consultá-los se existia algum fórum deles ali, estatutários, que eles estivessem hoje discutindo o novo projeto de lei do regime único. Que eu tenho essa preocupação por fazer parte da Comissão de Funcionalismo, tenho visitado alguns departamentos e me deixei à disposição com a preocupação porque o governo Gutt está discutindo essa matéria com os funcionários de toda a Prefeitura e, com certeza, não poderia ser diferente. e me coloquei à disposição num debate deles e estar pronto para ver o que é as necessidades deles e o que realmente eles têm para esse projeto de lei, como tem feito em outros departamentos. Também aproveitei para cobrar, nesta reunião, o presidente Eduardo Camês estava na reunião e aproveitei mais uma vez para cobrar o plano de assistência médica, o plano de saúde, plano de saúde familiar para todos os funcionários da Prefeitura, do SAI, da Proguaru, da Agro, da Câmara Municipal de Saúde. Seria importante, visto que a saúde é muito cara, para todos os funcionários em geral e PREF também, para todos eles. Agora, lógico que eu deixei claro que depende da situação financeira da Prefeitura e também da crise que o nosso país vem atravessando, nobre vereador doutor Eduardo Carneiro. Agora, é importante que no passado tinha isso no IPREF e era muito importante para os funcionários do IPREF na época, mas só para eles. E eu pedi para que seja estendido, se for possível, para todos os funcionários e familiares da Prefeitura com as ressalvas das situações financeiras. Porque isso está... Inclusive, o presidente me respondeu que já tem uma empresa fazendo um levantamento porque tem que saber quantos funcionários, idade de funcionários, quantos membros diretamente tem, o funcionário expôs de dois filhos. Então, tudo esse levantamento está sendo feito para ver a possibilidade e a viabilidade de conseguir contemplar essa minha cobrança. Porque eu, como presidente da Comissão de Saúde, eu tenho essa preocupação com a saúde dos funcionários. Lógico que a saúde é cara e também lógico que tem a contrapartida do funcionário. Na época, antes de 2005, a contrapartida era excelente. 8% do salário. E que eu acredito que tudo isso vai ser discutido para saber da possibilidade de ser viável ou não que tenha esse plano de saúde familiar para todos. Prefeitura, SAI, PREF, a própria Câmara Municipal de Guarulhos. Então, eu tenho cobrado. Ah, já tem a empresa, já está em andamento esse estudo. E o Camei, o presidente Camei, me disse que, no máximo em dois meses, ele vai ter a resposta da possibilidade ou não e da viabilidade ou não de ser implantado. O bom é que tanto ele, presidente do Ipref, quanto o prefeito Guti, tem esse interesse. Lógico que depende de um estudo para ver a viabilidade. Mas continuarei cobrando, porque hoje um plano de saúde, qualquer plano de saúde familiar aí, é uma coisa absurda, particular. E tem planos de saúde aí particulares que têm atendido até pior que o SUS. Mas, de qualquer maneira, continuam a cobrança. Já que está acabando o meu tempo, presidente, eu vou fazer, mais uma vez, um lembrete de uma lei que eu tenho na cidade. É sobre aposentados e pensionistas. Que ampliou o número de aposentados e pensionistas que vão receber a isenção do seu IPTU. Aumentou muito alguns aposentados e pensionistas. Eu só quero deixar claro que essa pessoa que tem interesse de uma isenção do IPTU para o ano que vem, aposentados e pensionistas, tem que procurar o fácil até o dia 31 de agosto. Presidente, para não ultrapassar o tempo, porque eu não concordo quando algum vereador ultrapassa um minuto aqui, por favor, pelo artigo 151, por favor. Com a palavra, Gregorio. Muito obrigado, presidente. Espero que o senhor, nos próximos, o senhor também... Obrigado, presidente. Mas eu estou brincando, presidente. Então, na verdade, a minha preocupação aqui é alertar que para o aposentado e pensionista, principalmente os novos que passaram a ter direito, porque até então, antes da minha lei, a pessoa tinha direito, mas se tivesse uma única fonte, ele tinha direito, que a única fonte era a aposentadoria. Se tivesse mais um salário, duas fontes, perderia o direito. Com a minha lei, pode ter duas, três fontes, desde que não ultrapasse os cinco salários, que a própria prefeitura já determinava, ele passa a ter direito. Pode ter duas, três casas, a casa que ele mora passa a ter direito. Então, muitos aposentados e pensionistas vão se beneficiar com a minha lei. Porém, tem que procurar o fácil até dia 31 de agosto. Por exemplo, se essa pessoa procura o fácil até o dia 31 de agosto, já, lógico, se se enquadra na lei, se cumpre tudo, é aposentado, ganha só até cinco salários mínimos. Se se enquadra, em 2018, ele já tem o direito. Se ele for no dia 1º de setembro requerer o seu benefício, sabe o que vai acontecer? Ele só vai ter esse benefício para 2019. Então, a minha preocupação, nesse momento, na tribuna, é informar que todos os que têm aí seus direitos de isenção do IPTU das suas casas, aposentado e pensionista, procure imediatamente o fácil, porque agosto já está acabando e o prazo é 31 de agosto. Presidente, muito obrigado e, mais uma vez, boa sessão a todos. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador, não estão. Pelo cinco, senhor presidente. Com a palavra, vereador. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, nobres pares, senhoras e senhores aqui presentes e público que nos assiste pela TV Câmara. Senhor presidente, a minha fala aqui é rápida, apenas para fazer a consideração sobre o evento que houve na segunda-feira próxima passada da SAS, Secretaria da Assistência Social, onde este vereador esteve presente, ali juntamente com o secretário da pasta, alguns diretores, do lançamento do programa Nova Chance. Esse programa é uma parceria da Prefeitura da Prefeitura de Guarulhos, juntamente com a APAS, que é a Associação de Supermercados. Qual o teor importante deste programa, senhor presidente? É que a secretaria, ela dá condição para as pessoas em vulnerabilidade poderem estarem fazendo um curso e possam ser reintegrados ao mercado de trabalho e, consequentemente, à sociedade. O que eu fiz questão de falar aqui, senhor presidente, porque eu participei do lançamento daquele programa e quero aqui parabenizar o prefeito do município que sugeriu o nome do programa Nova Chance, assim bem como o secretário da pasta, pois nós víamos ali na face daquelas pessoas que estavam ouvindo a palestra para serem integrados no curso e darem início ao curso a alegria que aquelas pessoas tinham de poder estar tendo uma oportunidade de mudança de vida, uma oportunidade de dias melhores, uma oportunidade para ter uma vida de sucesso assim como todo mundo pretende e deseja ter. Então, eu quero aqui parabenizar a secretaria, pessoa do secretário, parabenizar o prefeito, pois sugeriu o nome do programa também, senhor presidente Eduardo Soutour, senhor presidente, pela liderança, senhor presidente, para continuar. Com a palavra, e eu fiquei muito feliz, pois naquele momento ali em que nós estávamos participando do lançamento daquele programa, eu vi pessoas que são considerados moradores de rua chorando por ter a oportunidade de fazer um curso, de se profissionalizar, de ser reintegrado com todos os direitos da sociedade. Então, eu quero mais uma vez parabenizar a ação da secretaria e também parabenizar o prefeito do município. Mas também, aproveitar o ensejo aqui da minha fala pela liderança, senhor presidente, falar que ontem nós tivemos na secretaria SDU, Secretaria de Desenvolvimento Urbano, falando com o secretário Tayá sobre um problema que estava acontecendo com os ambulantes, aqueles pais de famílias que trabalham ali na D. Pedro e lutam pela vida ali naquele espaço, naquela rua, e eles nos procuraram para nos informar, senhor Luiz, nosso amigo vereador, sobre o exagero que estava tendo por parte da fiscalização com aqueles trabalhadores ambulantes, aqueles trabalhadores da rua. e nós fomos ali ouvi-los, recebemos por parte de alguns, algumas reclamações dos exageros e que não é pertinente para que fale aqui neste momento, mas quero deixar claro aqui e considerar que estivemos com o secretário, por sinal, fomos recebidos de forma precisa por ele, nos deu todos os esclarecimentos e queremos aqui deixar claro que não parte do prefeito do município, dentre tão pouco do secretário, as ações de alguns fiscais que estão exagerando em fiscalização com aqueles trabalhadores. Eu quero aqui deixar claro, pois foi um comprometimento deste vereador que estaria na secretaria ouvindo o secretário para saber o que estava acontecendo e também levando uma resposta àqueles trabalhadores. É bem verdade que eles são perseguidos, é bem verdade que eles são, às vezes, os exageros por parte da fiscalização acontece, mas não tem anuência do prefeito do município nem tampouco do secretário, pois muitas das vezes, vereador João, o prefeito não sabe dos ocorridos em muitos cantos da cidade e em muitos departamentos da cidade. Então, nós estivemos ali com o secretário, o secretário nos informou a forma que ele trabalha, que é justamente fazer, cumprir a lei e nós damos razão que a lei foi feita para ser cumprida, agora, exagero, exagero, não pode ter, senhor presidente Eduardo Souto, o que nós vimos ali através de áudios que eles nos passaram, de vídeos absurdos, como, por exemplo, vou citar um aqui, não vou citar todos, os trabalhadores estão trabalhando e se o dono responsável, pela inscrição, não estiver presente porque saiu para ir no banheiro, senhor Luiz, ou saiu por problema de saúde, tem que fechar o seu comérciozinho e colocar uma lona, senão recebe multa de mais de novecentos, mil reais, isso é um absurdo, e a lei garante a eles que eles têm o direito de sair para ir no médico, tem direito para sair no banheiro, eles têm direito de sair para resolver problema particular, então isso é um absurdo, eu quero crer, eu quero crer aqui que na verdade estes que estão usando desta prática, eles devem ter consciência e que mudem a forma do seu trabalho, é óbvio que nós temos que respeitar que são pessoas que precisam fazer a fiscalização do município, mas precisam fazer dentro da lei conforme a lei determina, sem exagero, sem perseguição, porque isto é um absurdo, mas quero deixar claro aqui e notório de que estivemos com o secretário e não parte do secretário do município, nenhum tipo de determinação para que estes fiscais ajam desta forma, pelo contrário, o secretário se posicionou que vai investigar, vai ver o que está acontecendo e temos certeza também que não parte nenhum tipo de determinação para que estes fiscais ajam desta forma, vereador Wesley, não há nenhuma ordenança por parte do prefeito do município, prefeito Guti, que sei e sabemos que trabalha com muita coerência no que diz respeito à lei. então eu quero deixar claro aqui dizer a estes trabalhadores que estou fazendo esse pronunciamento para que eles saibam que não só o vereador Anistal mas também os vereadores desta casa estarão atentos a esta situação e não permitimos exagero por parte de fiscalização em lugar nenhum. Tem que fazer fiscalização dentro do que a lei determina. Eu quero agradecer e meu tempo já estourou até porque o presidente já está dando um sinal ali. Muito obrigado senhor presidente. Obrigado. Ok. Item oitavo. Alô. Item oitavo. Leitura, discussão e votação do requerimento 3943-2017. Informações referentes a projeto em andamento ou estudos visando a colocação de guia de calçada para a estrada dos Vados número 507 Jardim Álamo. Vereador João Barbosa. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item nono. Item nono. Leitura, discussão e votação requerimento 3944-2017. Informações referentes a projeto em andamento ou estudos visando a implantação de redutor de velocidade para a estrada dos Vados. João D'Ars. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 10. Item 10. Leitura, discussão e votação requerimento 3945-2017. Informações referentes a projeto em andamento ou estudos visando a implantação de faixa de sinalização de velocidade para a estrada dos Vados. Autor, vereador João Barbosa. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 11. Item 11. Leitura, discussão e votação requerimento 3951-2017. Informações referentes ao processo de pavimentação da Rua 6, Jardim Nova, Canaã, vereadora Cássio Portela. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis se manifestem e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado. encaminhe-se. Pela ordem. Senhor presidente, gostaria de solicitar à vossa excelência a votação simbólica do item 12 até o item 19. Defiro o pedido de vossa excelência. Face ao pedido do vereador Edmilson, para que os projetos constantes do grande expediente ocorram por votação simbólica, submeto à votação. Em votação, peço aos senhores vereadores que utilizem os terminais para votação. pela ordem, seu presidente. Qual a palavra? Consegui dar meu voto sim. Vereador Wesley, sim. Pela ordem, presidente, vereador, pastor Anistaldo, vota sim. Pastor Anistaldo, vota sim. Pela ordem, seu presidente, eu voto sim. Laércio Santos, vota sim. vereador Laércio Santos, vota sim. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Anselmo. Vereador Anselmo, vota sim. Vereador Anselmo, vota sim. 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 Encerrado a votação, aprovado. A partir desse momento, as deliberações ocorrerão pelo processo simbólico. Item 12. Item 12. Leitura e deliberação do projeto de lei 3837-2017. Introduz alterações na lei 3573-90, objetivando instituir feira livre em condomínio residencial e feira livre noturna. Revoga a lei 3305-88. Autor, Prefeitura. Consulto a casa se o presente projeto é objeto de liberação considerado. O presente projeto seguirá a tramitação prevista nos artigos 271-175 do regimento do regimento interno. Item 13. Item 13. Leitura e deliberação do projeto de lei 3851-2017. Denominação de passagem sem nomenclatura oficial, localizada no loteamento Jardim Santa Rita, bairro Tamuão, de passagem Antônio Nunes Silva. Autor, vereador Serjano Inovação. Consulto a casa se o presente projeto é objeto de liberação. Encerrado a votação, considerado às comissões. Item 14. Item 14. Leitura e deliberação do projeto de lei 3862-2017. Alteração da denominação da corporação da Guarda Civil Municipal de Guarulhos para Polícia Municipal de Guarulhos. Autor, vereador João Darcio. Consulto a casa se o presente projeto é objeto de liberação. Encerrado a votação, considerado às comissões. Item 15. Item 15. Leitura e deliberação do projeto de lei 3862-2017. 3863-2017. Criação da inspetoria de operações especiais na Guarda Civil de Guarulhos. Autor, vereador João Darcio. Consulto a casa se o presente projeto é objeto de liberação. Encerrado a votação, considerado às comissões. Item 16. Item 16. Leitura e deliberação do projeto de lei 3864-2017. Criação do grupamento de rondas ostensivas com motocicletas. Romo. Autor, vereador João Darcio. Consulto a casa se o presente projeto é objeto de liberação. Encerrado a votação, considerado. Às comissões, item 17. Item 17. Leitura e deliberação no projeto de lei 3866-2017. número 377-2017. Criação da ronda ostensiva municipal. Romo. Autor, vereador João Darcio. Consulto a casa se o presente projeto é objeto de liberação. Encerrado a votação, considerado. Às comissões, item 18. Item 18. Leitura e deliberação do projeto de lei 3941-2017. Dispõe sobre a atenção à saúde ocupacional dos profissionais de enfermagem. Autor, vereador Romildo Santos. Consulto a casa se o presente projeto. É objeto de liberação. Em votação. Em votação. Para encaminhar, senhor presidente. Para encaminhar, meu nobre vereador Romildo. Obrigado, senhor presidente. Presidente, vereadores, público presente, esse projeto, senhor presidente, de minha autoria, na realidade, é a preocupação com vários profissionais da saúde. Normalmente, senhor presidente, nós nos preocupamos muito, e tem hoje nos hospitais, nas UBS, deveriam ter, em Guarulhos não tem, vereador Veloso. Na realidade, Anselmo também, vereador Anselmo, o que acontece? Não tem o espaço para os auxiliares técnicos, enfermeiros, descansar. Você vai em qualquer hospital, lá tem a sala de descanso. Senhor presidente, então, como eu ia dizer, senhor presidente, na realidade, esse espaço, um espaço que nós temos, já que aproveitar, doutor Eduardo Carneiro, que é médico, nós estamos ali, fazendo a reforma agora, no Gerir, no hospital, o que acontece, senhor presidente? Nós temos que deixar um espaço para os auxiliares e técnicos de enfermagem e enfermeiros, porque tem que pensar também nessa categoria, porque alguns enfermeiros, auxiliares e técnicos, eles, às vezes, fazem horário de 12 horas. Então, por que não ter, já um espaço, aproveitar o HMU para ser uma referência, e já fazer um espaço, uma sala de descanso, uma sala de conforto para os auxiliares e técnicos de enfermagem? Então, na realidade, o que eu venho propor aqui, senhor presidente, vereadores, é uma sala de descanso para essa categoria tão sofrida também, que batalha muito e que, às vezes, passa cada situação dependendo de trabalho. Então, por que não colocar nas UBS, colocar nas UPAs, colocar nos hospitais municipais, nos hospitais particulares também? Então, eu não poderia deixar registrado, fazer isso, a minha mãe é enfermeira aposentada, a minha filha é enfermeira, a minha cunhada é enfermeira, eu trabalhei muito tempo também com o pessoal do Corém de São Paulo e nós temos que mudar essa parte também ainda de às 30 horas, por que não Guarujo ser uma referência já com auxiliares e técnicos de enfermagem? Porque quando você está doente, eu tenho certeza que todo mundo aqui já ficou doente, quem cuida, né, vereador Anselmo, não é só o médico, com todo respeito aos médicos, mas sim também os auxiliares e técnicos de enfermagem, que dão todo o apoio para o paciente junto com os médicos. Então, vamos olhar com carinho para os auxiliares, técnicos e enfermeiros. Tenho certeza que esse projeto aqui é um anseio de toda a categoria, já em várias cidades tem. Obrigado, senhor presidente, vou me estender para poder aprovar o último item, senhor presidente. Encerrada a votação, considerado as comissões. Item 19. Item 19, leitura e deliberação do projeto de decreto legislativo 3953 de 2017, concessão de título honorífico de Estadão Guarulhense ao excelentíssimo senhor Caio França de Gouveia Gomes, digníssimo deputado estadual, autoria, vereador Wesley Casaforte. Consulto a casa se o presidente de projeto é objeto de liberação. Encerrado a votação, considerado às comissões. Não havendo mais tempo para essa parte, nem matéria, dou por encerrado essa parte e passamos à ordem do dia. Item 1. Ao senhor secretário para leitura. Item 1. Pela ordem vereador Romildo Santos. Senhor presidente, pela liderança dos democratas. Com a palavra, vereador. Senhor presidente, agora já passou a outra parte da sessão, todo mundo mais relaxado, menos preocupado, vai dizer que Rosa Forte está sorrindo, graças a Deus. Graças ao presidente. Então, senhor presidente, para completar a minha questão, eu queria dizer que o projeto que foi deliberado há pouco, dos auxiliares técnicos e enfermeiros, na realidade, é um projeto muito importante. E aqui, do meu lado, o presidente Eduardo Soutur, elegante, presidente dessa casa, está aqui apoiando, tem o voto dele para aprovar o projeto futuramente dos auxiliares e técnicos de enfermagem, enfermeiros, o vereador Paulo Roberto, o vereador decano dessa casa. Senhor presidente, o que eu quero, vereador Janete, o que eu quero é falar pausadamente sobre o projeto dos auxiliares técnicos e enfermeiros. Eu não tive oportunidade no momento anterior, mas queria dizer que essa categoria, senhor presidente, vereadores, público presente, eu tive oportunidade de participar com a ex-presidente Ruth Miranda do Coreia de São Paulo, que foi uma presidente durante muito tempo do Conselho Regional de Enfermagem, que hoje já está lá no céu, que Deus a tenha, mas o Cláudio Porto, que foi o presidente que modificou todo o sistema de enfermagem do estado de São Paulo, hoje não é mais o presidente. Nós tínhamos o vereador Edmilson, o vereador Anselmo, ali na rua Dona Verediana, em frente à Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, um modesto escritório do Conselho de Enfermagem de São Paulo. Quando mudou a categoria o presidente Cláudio Porto, ele conseguiu, pela primeira vez, ter um prédio maior, com mais espaço, ali na Alameda Ribeirão Preto, paralela à Avenida Paulista, senhor presidente, que hoje, vereador João Barbosa, atende bem... Um minuto, um minuto, por favor, um minuto, por favor. Eu solicito aos senhores vereadores, por favor, e assessores, que prestem atenção na palavra do nosso nobre vereador, Romildo Santos. Obrigado, senhor presidente. O senhor está caminhando para ser presidente também, hein? Vereador Jesus, vereador doutor Laércio Santos, que estão sendo cotados aí, abre o olho, hein? Presidente, o que eu queria dizer para o senhor, e para os vereadores, é que, na realidade, eu tive a oportunidade de participar da inauguração daquele prédio do Conselho de Enfermagem na Lameda Ribeirão Preto, e onde o prédio do Conselho de Enfermagem na Rua Dona Veridiana se transformou no único e mais perfeito consultório e escola de enfermagem do Estado de São Paulo e da América do Sul. Quem não teve oportunidade, dê uma passadinha lá. O doutor Eduardo Carneiro sabe disso, conhece bem. Eu estive lá na inauguração com o Barradas, que era secretário do Estado de Saúde, na época, o governador Serra. É para você ter uma ideia. Hoje, o enfermeiro de qualquer lugar do Brasil, presidente, ele pode assistir uma aula interativa e ao mesmo tempo aqui da Rua Dona Veridiana. Para vocês verem como o Conselho de Enfermagem do Estado de São Paulo cresceu tanto, se aperfeiçoou tanto, mas que muitos conselhos que, na realidade, fiscalizam aqueles trabalhadores. Então, por que não Guarulhos ser uma referência para poder ajudar os auxiliares e técnicos de enfermagem? Porque, na realidade, muitos enfermeiros, técnicos de enfermagem, esse, sim, pega o paciente leve, pega o paciente médio, pega o paciente pesado. Acho que vocês já viram um enfermeiro ter que transportar um paciente de um lado para o outro numa maca e colocar ele ali para poder dar um banho, para poder realmente cuidar daquela pessoa, para poder ouvir a família, para poder dar o carinho, para poder dar a medicação e acabar até se envolvendo com o paciente. Então, seu presidente, fiz esse projeto realmente pensando nessa categoria, que hoje chega a 490 mil no Estado de São Paulo. Nós estamos falando de 10 mil, de 20 mil profissionais. São 490 mil dentro do Estado de São Paulo nas 645 cidades do Estado de São Paulo. Mais de um milhão e meio, segundo o COFEM, que é o Conselho Federal de Enfermagem do Brasil. Então, está na hora de a gente olhar para essa categoria, vereador João Barbosa, vereador Anselmo, vereadores presentes, vereador Veloso, que está se despedindo hoje. Tenho certeza que cada um aqui conhece um auxiliar, um técnico, um enfermeiro e vai realmente votar a favor dessa categoria. E eu tenho certeza que a comissão, doutor Alexandre Dentista, vereadores que fazem parte da comissão de higiene e saúde dessa casa, vão deliberar esse projeto para que seja votado. E sim, a categoria, já vou fazer um pedido para o prefeito Guti, fazer um abaixo-assinado com a categoria para que seja implantado dentro do HMU, porque ele está em reforma, praticamente em construção. E quando fizer a sala de descanso dos médicos, fazer a sala de descanso também dos auxiliares e técnicos de enfermagem. Tenho certeza que vai ser uma referência não só no estado de São Paulo, mas vai ser uma referência também nacional. Obrigado, senhor presidente. Item 1. Senhor secretário, por favor, para a leitura. Item 1. Item 1. Discussão e votação única do veto total do projeto de lei 6884-2013. Dispõe sobre a proibição de retenção de quaisquer tipos de macas das ambulâncias do SAMU e das outras unidades móveis de atendimento de urgência e emergência pré-hospitalares. Autor, vereador, professor Jesus. Em discussão... Para discutir, senhor presidente. Com a palavra, vereador Edmilson. Senhor presidente, esse projeto de lei não é uma iniciativa deste vereador, mas é do meu colega, vereador, professor Jesus. E eu gostaria aqui de solicitar aos colegas que sempre nós tivéssemos a curiosidade de ler os motivos, a exposição de motivos pelo veto total a essa matéria. Ela é assinada pelo prefeito, se resume a quatro páginas, tem uma... a maior parte ela remete à invasão de poderes que não estariam na alçada deste legislativo, dessa casa, mas eu gostaria de ater aqui a minha defesa pela derrubada do veto, porque eu votei favorável a este projeto do colega vereador e gostaria aqui de pedir que nós fizéssemos a derrubada do veto. me chama atenção na leitura que fiz que o item terceiro do veto do texto diz, analisando a propositura em questão, a Secretaria de Saúde manifestou-se pelo veto total ao projeto de lei pelas seguintes razões. Entre outras coisas, aqui o prefeito assina, mas ele diz que essa opinião é da Secretaria de Saúde da Coordenação Médica do SAMU da cidade de Guarulhos e em certa altura diz, sendo assim, esta coordenação salienta seu reconhecimento pela bem-intencionada iniciativa de proposta de lei, porém conclui que esta não se enquadra na conjuntura das prioridades administrativas e no panorama da saúde pública municipal. O texto é quase uma poesia, mas diz pouca coisa de forma concreta. não se enquadra na conjuntura vereador Marcelo Seminaldo, não se enquadra na conjuntura das prioridades administrativas e no panorama da saúde pública municipal. Mais para frente, senhor presidente Eduardo Soutur, diz assim, tal implantação esboçaria um retrocesso ao que se considera coerente com a valorização dos funcionários da saúde, assim como não resolveria o problema da carência das macas e dos leitos. Se resolver o problema da carência da falta de leitos ou de macas, não é da Secretaria de Saúde, vereador Jesus, de quem seria? Quem poderia nos salvar, como diz aquele seriado, já que a saúde não diz respeito a ela. Eu até nessa matéria fiz um debate durante a votação com o vereador doutor Eduardo Carneiro e ele até argumentou da dificuldade técnica por que que se retém a maca. Na verdade, você chega num pronto atendimento, você não tem o leito disponível e essa maca acaba ficando lá porque você não vai tirar o paciente, colocar no chão para levar a maca embora. Agora, nós não podemos penalizar o paciente que está no hospital, mas também não podemos penalizar aquele que precisa do atendimento do SAMU. Então, quando a gente liga para o SAMU, inclusive o protocolo assinado com o Ministério da Saúde, quando dá a implantação do SAMU, você tem até uma cronometragem de tempo para atendimento desse paciente quando você liga para a emergência lá para o número do SAMU. Então, eu gostaria aqui de salientar para os nobres pares que essa explicação que a Secretaria de Saúde dá sobretudo à coordenadoria aqui do SAMU no município é uma consideração que eu acho que escreveram quatro parágrafos e não conseguiram explicar o porquê não dá para aprovar o projeto, inclusive usando termos que fogem inclusive do conhecimento deste vereador. Não que este vereador conheça tudo, a gente está aqui para aprender. Eu tentei aprender, vereador Lauri, alguma coisa aqui com esse texto, mas não consegui. Vou ficar de recuperação se eu tiver que explicar isso aqui para alguém na rua. Então, eu gostaria aqui de solicitar aos nobres pares que a gente derrubasse o veto do prefeito. Por quê? Porque isso é um pedido da população. Na verdade, o vereador Jesus não tirou isso da cabeça dele um belo dia acordou e disse vou fazer o projeto. Ele deve ter ouvido várias e várias reclamações das pessoas dizendo, olha, a ambulância está lá, o SAMU está lá e não consegue ser liberado inclusive dos profissionais. Quando aqui a Secretaria de Saúde fala que não, que é um retrocesso a valorização dos funcionários é o contrário. O texto da Secretaria consegue inverter a ordem das coisas. Nós queremos dar uma tranquilidade para os servidores e para os funcionários guerreiros e bravos guerreiros e guerreiras que atuam no atendimento do SAMU e que muitas vezes tem que ficar aguardando, chegando atrasado e muitas vezes infelizmente esse atraso causando o óbito ou causando complicações maiores para aqueles que necessitam. Eu fiz questão de me alongar usar quase meu tempo inteiro mas eu gostaria de pedir aqui àqueles da base do governo que esse projeto não é de iniciativa desse vereador é de iniciativa também de um membro da base do governo que é o vereador Jesus que é do DEM nessa casa e eu queria pedir que nós fizéssemos aqui a derrubada do veto que o prefeito mandou para essa casa tendo em vista apenas a superficialidade dos argumentos da Secretaria de Saúde e a própria falta de esclarecimento como eu disse aqui muito obrigado pela ordem senhor presidente pela ordem vereador para encaminhar não nós estamos em discussão discutir aliás com a palavra vereador senhor presidente vereadores e vereadoras o SAMU é uma questão um projeto de suma importância criado pelo governo federal a que se presta o SAMU o SAMU não é apenas uma ambulância ele é um serviço que quando acorde ou acolhe alguém que foi que está passando mal que foi atropelado ele está indo para o local mas ele já vai com uma referência de que lugar colocar etc ora eu quero aqui parabenizar o nobre vereador Jesus que está aqui do nosso lado que se coloca de uma forma brilhante sobre um problema muito claro o SAMU a ambulância ela é um serviço que atende que socorre e imediatamente vai socorrer outro e principalmente em uma grande cidade como Guarulhos que o trânsito torna as coisas mais difíceis o SAMU tem que ter agilidade então a proposta do vereador Jesus é exatamente para que o SAMU possa continuar atendendo é lógico socorrer um está com a maca mas ela aquela maca precisa para atender o outrem a outra pessoa que está necessitada então é a meu ver um projeto louvável e logicamente eu quero aqui solicitar que todos os vereadores e vereadoras pensem na saúde e não no mando obrigatório de que tem que votar pelo que o prefeito mandou por favor pensem na questão da saúde e sobre esse ponto de vista é lógico que demorar um pouquinho com a maca é uma coisa mas prender a maca por mais tempo tem que ter um tempo possível de acolher aquele doente que chega atropelado olha normalmente quem atende do SAMU ele chega em estado precário então tem que ser atendido emergencialmente é um atendimento emergencial por isso eu julgo que vou votar com o vereador Jesus contra o veto porque é uma questão eminentemente de saúde e quem está a coisa mais triste vereadora Veloso é uma família ver uma pessoa em qualquer doença tendo um problema uma emergência e não poder socorrer porque o SAMU não chega com o equipamento a maca faz parte do SAMU portanto ao SAMU pertence e o vereador Jesus está colocando de uma forma correta se em saúde é problema é problema o tempo todo e aí eu concluo dizendo que eu assisti aquele seriado sobre pressão que ali vocês veem o que é um hospital de emergência atende um chega outro inclusive parabenizar a todos os vereadores que estão ajudando com o cartaz que na última terça-feira eu assisti teve a questão de um cego que caiu o cachorro guia foi chamar e ele falou manda uma ambulância com urgência agora imagina uma ambulância socorrer uma pessoa que está passando mal sem a maca não dá então eu peço encarecidamente que olhem com carinho vereador soltou que está olhando assim comigo com minha cara de meio deboche né para a questão de votar com o vereador Jesus né porque é um hein é com carinho sim deixando de lado as possíveis pressões que possam ocorrer pressões ocultas como dizia Jânio Quadros né as coisas ocultas não gente nós temos que ter bom senso né temos que aquilo que é real e que atende nós estamos aqui não para cumprir desejo de alguns ou do supremo que quer do supremo prefeito que quer que tudo que vote seja votado né é uma hora de nós pensarmos augute ou saúde eu voto com a saúde e a saúde exige uma expertise e principalmente uma coragem e aí eu conclamo as vereadoras e os vereadores para dizer de que lado essa votação é simbólica ela vai mostrar muito bem quem está do lado da saúde e quem não está portanto não há outro outra coisa que possa definir melhor o seu apoio à saúde ou não e aqui quem fala é aquela que sabe que na hora da emergência é vida ou morte e com vida ou morte não se brinca não se brinca portanto vereadoras e vereadores é uma coisa séria e eu pediria que os vereadores e as vereadoras tivessem uma posição muito firme em prol da vida mesmo tendo o MAC e tendo o SAMU vocês sabem que muitas pessoas vão a óbito então eu peço para manter o projeto de Jesus e votar contra o veto estamos encerrado a discussão em votação pela ordem senhor presidente pela ordem vereador Eduardo Caneiro eu gostaria de encaminhar com a palavra vereador obrigado senhor presidente bom eu eu vim aqui na tribuna para defender a manutenção do veto com todo respeito ao nosso colega vereador Jesus primeiro que é sempre dizer vereador Jesus que é importante o senhor ter colocado o tema independente de ser ou não aprovado o o o seu projeto porque é polêmico muitas vezes pode dar uma interpretação de uma forma vide aí a defesa da vereadora janete que foi até um pouco infeliz na sua defesa ela disse bem claramente olha é tolerável reter a maca um pouquinho mas não pode muito não está errado o projeto não fala em tempo o projeto não falou isso em nenhum momento com relação se pode um pouquinho se pode muito agora a minha defesa de manutenção primeiro eu faço elogio a vossa excelência vereador Jesus de trazer o tema porque este é um tema realmente que nós vivemos e falo isso com uma tranquilidade muito grande dos meus 30 anos de vivência dentro da área médica 20 anos da minha vida eu fiz setor de urgência e realmente é uma coisa que nós convivemos muito na urgência a retenção da maca muitas vezes se dá por ausência de leitos não é porque o médico ou a instituição quer reter a maca porque quer muitas vezes em alguns plantões que estão mais tranquilo não há retenção não há retenção rapidamente atendido já libera ambulância depende muito da forma que você está na urgência da forma que seus leitos estão ocupados infelizmente todos nós sabemos as dificuldades da saúde pública infelizmente mas isso é uma realidade e acho até estou convicto que o próprio governo na parte da defesa da manutenção do veto eu também acho que o governo ele não foi feliz da forma que defendeu o veto ele ele o colocou de uma forma que não foi correta eu faço essa interpretação mas peço a manutenção do veto porque nós temos duas situações e que também norteia aqui a decisão dos vereadores primeiro o posicionamento da comissão de justiça e redação dessa casa então é inverídico a colocação dos colegas que falaram anteriormente que é apenas porque o governo pediu não a comissão de redação justiça e redação dessa casa quando o projeto de lei veio para essa casa ela se posicionou contrariamente ao projeto e agora quando veio o veto do executivo a comissão atual é pediu a manutenção do veto primeiro que a comissão de justiça e redação já nos orientou com relação a isso no que se refere ao mérito eu digo para vocês que realmente não vai solucionar o problema acho que tem outras situações que devem ser discutidas sim eu acho que já é valioso sim o senhor ter colocado o projeto e ter trazido para essa casa a discussão mas da forma que foi colocado o projeto eu encaminho aos novos colegas a manutenção do veto em votação solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico sim senhor presidente vereador eduardo eduardo carneiro vota sim vereador professor jesus não vereador professor jesus vota não vereadora janete pietá vota não vereadora janete rocha pietá vota não vereador geraldo celestino vota sim vereador eduardo soltur vota sim vereador luiz da sede vota sim pela ordem presidente pela ordem vereador acasportela vota sim encerrada a votação mantido o veto comunique-se pela ordem senhor presidente pela ordem vereador para justificar para justificar com a palavra primeiramente eu quero agradecer aos nobres vereadores que votaram comigo para derrubar a do veto mas infelizmente nós não tivemos êxito dizer também aos senhores vereadores que quando eu fiz esse projeto com certeza também agradecendo aqui ao vereador Edmilson a vereadora janete que nos defendeu com certeza eu conversei com a categoria ou seja conversei com os funcionários do SAMU e quando eles falaram comigo que na realidade a retenção de macas nos hospitais muitas vezes não era culpa deles porque quando chegavam no hospital não tinha leito e ali muitas vezes a pessoa ligava e demorava-se uma, duas, três horas para que o SAMU saísse do hospital para socorrer outra pessoa e o motivo era exatamente a questão do que? que na realidade não existia leito e por isso que a maca ficava retida então eu quero dizer aqui que pela justificativa quando até a Secretaria da Saúde disse que é inviável e desnecessário eu não concordo até porque nós estamos lidando com vida e quando nós lidamos com vida nós temos que dar preferência nós temos que dar atenção sabemos que no nosso município não no município de Guarulhos mas no estado a saúde está precária então eu quero aqui infelizmente agradecer aos nobres vereadores que votaram comigo sobre a derrubada do veto mas nós não tivemos isso e vamos lutar o vereador Romildo também falou sobre a questão dos enfermeiros aqui e é muito importante para a cidade de Guarulhos a cidade de Guarulhos está passando um caos na saúde então mas eu quero agradecer a todos e que possamos aí lutar e vamos em frente obrigado pela ordem presidente pela ordem vereador doutor Laer Santos para justificar o voto com a palavra vereador senhor presidente na votação lá atrás desse projeto eu defendi a aprovação no mesmo como agora o fiz pela rejeição do veto no entanto o plenário que sabidamente é soberano optou por derrubar o veto eu com devido respeito eu acredito que seja um grande equívoco é um grande equívoco porque nós aqui não estamos tratando de finanças de um modo absoluto de interesse público eu acho que acima de tudo está o interesse da saúde pública e penso e não tenho dúvida nenhuma que se nós derrubássemos o voto o veto nós estaríamos não só impondo a administração que se adequasse para tal ou arrumasse uma outra saída levando até o judiciário para discutir a situação como assim o governo o fez com a lei 7.400 barra 2015 da minha autoria é uma lei de procedimentos na saúde pública onde impõe ao poder público que o o segurado ele saiba de uma agenda de atendimento por exemplo uma tomografia que vai se sujeitar ele saiba e não fique aguardando a boa vontade e chamada como ocorre hoje o o o o governo ingressou com ação direta de inconstitucionalidade e até agora não obteve eliminar foi rejeitado então nós não podemos nos curvar e deixar de discutir a situação foi de grande valia a proposta do colega vereador professor Jesus agora nós nos acovardamos de não submeter essa questão a uma discussão jurídica mais profunda através de uma ação direta de inconstitucionalidade e mata a questão no ninho prejudicando como sempre a saúde pública como na data de hoje estamos tendo bastante reclamação da falta de leito de algumas pessoas que estão no hospital da criança com seus filhos no colo para ser internado a quase 12 horas então nós temos que cuidar da saúde pública com mais critério com mais responsabilidade e não pensar em que o projeto é inconstitucional é isso e aquilo nós não estamos falando aqui de dispêndio de recurso nenhum ora se uma maca não é suficiente para uma para um veículo do SAMU então vamos colocar duas mas o que não pode é a maca lá ser retida nós temos que achar alguma saída e não simplesmente afastar essa possibilidade e impor à administração uma criatividade criatividade essa a meu ver que faz necessário urgente uma reforma administrativa volto a não deixar de lembrar nós já estamos chegando a um quarto quase a um quarto desta legislatura então algumas atitudes proativas precisam aparecer pela ordem pela ordem vereador doutor eduardo carnet eu também gostaria de justificar com a palavra bom justificando o meu voto eu eu gostaria apenas isso aqui é um parlamento aqui é para parlar é para falar para discutir né ideias e não obrigatoriamente precisamos pensar igual e seria muito ruim se pensássemos iguais já imaginou se todo mundo pensasse da mesma forma meu deus do céu que bom que a gente vive num regime democrático eu gostaria só de lembrar eu não sei qual foi o posicionamento eu gostaria de realmente de de fazer o contraponto a fala do nobre colega Laércio colega vereador Laércio eu realmente eu discordo da forma com que o senhor colocou até porque eu vivi isso né dentro da minha experiência profissional estou lá me sinto lá como médico na urgência chega o SAMU eu não tenho nenhum leito eu estou lá com o meu pronto-socorro totalmente lotado e aí como é que nós vamos fazer eu faço eu fiz atendimento de urgência muitas vezes em cima de maca inclusive muitas vezes então o que fazer eu não acho que que foi totalmente inválido trazer o tema para discussão eu acho realmente valoroso porque é uma coisa que nós vivenciamos mas o projeto na minha opinião ele não iria solucionar o problema nós temos outras situações para ajustar o nosso atendimento do ponto de vista da legalidade eu tenho que lembrar apenas que na comissão de justiça e redação do qual o próprio vereador Laércio fazia parte em 2015 quando veio a comissão votou contrário ao projeto então eu não sei nem se o senhor fez um voto contrário na época mas a comissão que o senhor participava da justiça e redação ela votou contrário ao projeto então já naquele momento ele viu uma inconstitucionalidade então nós temos duas situações que sempre nós discutimos a constitucionalidade que foi muito claro tanto a comissão lá como a comissão agora no veto e o mérito no que se refere ao mérito sinceramente o projeto não resolve esse problema obrigado presidente pela ordem para justificar qual a palavra vamos presidente primeiro quero parabenizar o vereador Jesus pela propositura e pelo debate que ele suscitou nesta casa que foi um debate importante para a gente tratar a questão da saúde no nosso município eu votei pela manutenção do veto eu queria expor aqui as razões porque às vezes você se colocar pela manutenção do veto numa questão como essa parece que como foi dito aqui pela vereadora Janete Pietá você se coloca contra a saúde no município de Guarulhos uma visão meio maniqueísta no sentido de que você é isso então você é a favor você não tem que ver as razões o porquê eu como presidente da comissão de constituição e justiça primeiro que a gente fez foi uma análise jurídica da propositura e do ponto de vista jurídico ela encontra problemas constitucionais que poderiam ser sanado talvez com a sanção do prefeito entendo que não era um vício insanável então por vezes a gente na comissão até dá o parecer contrário mas aqui em plenário pode votar a favor mas no meu entender como foi dito aqui aqui é uma casa de lei de debates a gente tem que debater e discutir tem uma parte que é o parágrafo primeiro do artigo segundo e essa foi a razão pela qual eu votei pela manutenção do veto que diz o seguinte o servidor público responsável pela unidade hospitalar que cometer a infração disciplinar ou seja reter a máquina a maca será punido de acordo com o capítulo 5 da lei 1429 de 68 a partir do artigo 178 a 193 que trata das penalidades aqui está o meu ponto principal se aqui o autor acabei de falar com o professor Jesus tivesse dito que se não for cumprida a lei o chefe do executivo será responsabilizado é uma coisa outra coisa é você querer punir o servidor público que já está lá trabalhando sob estresse já está lá trabalhando muitas vezes com a carga horária altíssima recebendo vencimentos que não são os mais adequados e ali ele tem a opção de retém a máquina a maca ou não retém a maca e ele tem opta por reter a maca e depois vai ser responsabilizado por não entender dele e ter salvo aquela vida então eu entendo vereador Jesus que a sua propositura foi excelente tinha uma questão de constitucionalidade que eu entendo que poderia ser sanada com a sanção do prefeito mas responsabilizar o servidor público responsável pela unidade é complicado se aqui vossa excelência propor mais uma vez essa lei responsabilizando o chefe do executivo o secretário da pasta eu entendo que a lei contará com o meu apoio e o meu voto favorável enquanto isso não e até porque a gente enfrenta um negócio uma nova situação no nosso município que é a terceirização dos nossos hospitais e eu entendo que a gente tem que dar um prazo mas também um prazo curto porque as novas empresas em especial a Gerica está agora na frente do hospital municipal e da policlínica tem por obrigação prestar um serviço de maior qualidade e ter lá os leitos suficientes então acho que é um período de transição e vossa excelência se propor mais uma vez essa lei modificando aqui o responsável caso haja problema pode contar com o meu apoio obrigado pela ordem senhor presidente com a palavra vereador João Borboso para justificar senhor presidente com a palavra senhor presidente cumprimentar senhor presidente Mauri Rocha nossos pares desta casa público que nos assiste senhor presidente é um projeto de grande relevância importância por nosso município sem dúvida quero cumprimentar o nosso vereador eu votei pela manutenção do voto pela manutenção do veto para que por que porque nós sabidos somos e eu tinha até visto essa esta fala do nosso vereador Marcelo Seminaldo até cumprimentá-lo eu tinha visto isso porque nós não podemos aqui penalizar nós não podemos aqui mais penalizar penalizar os nossos trabalhadores aqueles que estão ali prestando seu serviço árduo entendeu eu gostaria sim que nós tivéssemos uma mudança nesse projeto melhorar o projeto dar mais condições para que nós possamos votar nesse projeto nesta casa e de repente ver o que há de necessidade também de marcas se está faltando marcas também será que está faltando marcas nós poderíamos ver também será que está faltando marcas para fazer esse tipo de atendimento não entendo fazer um requerimento de informação por que que falta marcas por que que falta marcas então são perguntas que nós vereadores precisamos tê-la entendeu nesta casa para depois então nós podemos estar votando esse projeto se tem necessidade de mais marcas ou não então vamos buscar do executivo para a gente comprar quantas marcas seria necessário para a gente atender de fato de verdade a nossa população era isso a nossa fala senhor presidente pela ordem senhor presidente eu posso justificar senhor presidente sim senhor vereador Edmilson Souza com a palavra gostaria de justificar o meu voto aqui senhor presidente para que fosse feita a derrubada do veto antes até de justificar eu já falei aqui em outra sessão até cobrei mas eu gostaria de deixar registrado porque naquele dia tinha o plenário estava estava completo e não possibilitou que os servidores da prefeitura estivessem aqui gostaria só de deixar registrado como eu já registrei outras vezes que pegou muito mal para essa casa quando nós fizemos um acordo com os servidores que foram demitidos e fizemos um acordo também com todos os vereadores os servidores e que haveria uma comissão lá no tribunal de justiça infelizmente a gente foi surpreendido onde um procurador foi representando a municipalidade não se considerou que deveria ter dois vereadores um da situação da oposição e trouxe uma notícia que não é possível pagar aquilo que lhe é de direito então gostaria de deixar registrado mais uma vez aqui que essa não é uma boa forma acordo que é feito tem que ser cumprido principalmente o acordo que nós fizemos que vai que iria beneficiar centenas de famílias que precisam é seu presidente vereador geral de celestino ele está ele está me atrapalhando seu presidente está muito barulho ali ó peço aos vereadores e assessores por favor preste atenção na palavra do vereador eu não estou conseguindo raciocinar para alguns o apito atrapalha para mim a fala sim atrapalha seu presidente eu gostaria de dizer o seguinte sobre a questão do projeto eu vou voltar a dizer e sempre que tiver um veto dessa forma eu vou fazer questão de registrar eu já expliquei aqui porque eu acho que não deveria ter sido votado primeiro que é um anseio da população segundo que a proposta do vereador professor Jesus e o vereador sendo um vereador da base ele poderia ter sido convidado para ir ao passo para poder dialogar talvez até para sanar entre aspas os vícios apresentar de novo ou mesmo dialogar do ponto de vista como já foi feito outras vezes o projeto que visa não reter as marcas e dar mais agilidade para o SAMU para o atendimento que é esse projeto que acaba de ser mantido o veto ou seja o prefeito foi contra vetou e essa casa manteve que é o projeto do vereador Jesus não teve não teve o mesmo acolhimento que teve outro projeto dessa casa da área de saúde essa casa votou um projeto de lei concedendo benefícios para as clínicas médicas e hospitais particulares para trocar vereador Zé Luiz para trocar serviço as clínicas e os hospitais particulares que tiverem dívidas com a prefeitura poderão participar através dessa lei abatendo seus impostos em troca de serviço quem está me assistindo pode dizer olha é até legal isso aí eu particularmente acho que a regulação tem que ser sempre feito na questão da saúde pelo sistema único de saúde e votei contrariamente mas eu nem quero abordar o mérito do projeto eu quero abordar aqui o tratamento diferenciado vereador Jesus que foi dado ao seu projeto e esse outro esse outro projeto ele renuncia a receita porque aquele empresário que não pagou seus impostos o pobre se cobra que pague impostos esses empresários que não pagaram seus impostos na época certa vão esperar para poder trocar por serviço e aí na baixa quando a clínica está baixa quando tem um baixo atendimento ele vai encaixando e resolvendo segundo a sua lógica de mercado ou seja utilizando recursos públicos porque o imposto deveria ter entrado nos cofres da prefeitura para poder retornar em investimentos esse projeto foi aprovado por essa casa e eu imaginei vereador Marcelo Seminaldo que o prefeito seria implacável com o projeto porque é um projeto que mexe na área tributária que é competência privativa e exclusiva dos executivos esse projeto foi aprovado por essa casa eu não tive dúvida vai voltar o veto para cá e eu vou ter oportunidade de discutir o veto também a lei foi sancionada o prefeito sancionou essa lei ele não vetou é uma lei inconstitucional é uma lei que entra na esfera do executivo porque é versa sobre matéria tributária e matéria tributária apenas o executivo pode legislar agora agora eu não estou entendendo na vez do vereador jesus e chegou a vez dele que ele está pedindo apenas uma simples maquinha a mais para atender lá a população que ele está pedindo é para dar mais agilidade no atendimento o vereador jesus voltou para casa hoje vai voltar para casa com o projeto dele vetado pelo prefeito e mantido por essa casa então gostaria aqui de apelar que nós temos que ter coerência nessa casa temos que ter coerência quando se manda para essa casa um veto que esteja amparado legalmente com boas justificativas este vereador vai ser o primeiro a votar pela manutenção do veto o que mandou a explicação aqui da secretaria de saúde tem que mandar para algum técnico não de saúde mas um técnico de língua portuguesa talvez nos explicar o que eles quiseram dizer porque eu não sou tão burro assim e não consegui entender então talvez a gente mande para algum especialista saber vereadora Carol o que veio escrito aqui para poder vetar essa casa hoje vai demonstrar mais uma vez que existem dois pesos e duas medidas como diz o ditado vereador Lauri como diz o ditado o pau que dá em Chico tem que dar em Francisco não pode ser só no Chico se nós votamos aqui uma proposta inconstitucional que fere a competência privativa do prefeito que concede benefícios para as empresas privadas de saúde no município esse foi sancionado chegou na vez de vossa excelência infelizmente essa coerência não foi mantida o projeto é excelente fica aqui o meu protesto para que essa casa e o prefeito tenha coerência na aplicação dos vetos que ele tem aplicado pela ordem senhor presidente senhor presidente eu posso terminar senhor presidente o seu tempo já concluiu vossa excelência está presidindo eu estou presidindo o seu tempo acabou mais cinco segundos por favor em cinco segundos meu nome não é Neas eu vou falar rapidamente eu peço mais uma vez que a casa tenha coerência obrigado presidente pela ordem vereador José Luiz depois eu justificar a ausência da vereadora Janilda que está no compromisso partidário pela ordem senhor presidente para justificar nós nos com a palavra bom em primeiro lugar a minha fala não foi maniqueísta a minha fala foi de alguém que sabe o que é a dor de uma família e a dor de uma família não é maniqueísta a primeira argumentação que eu gostaria de dizer que desmonto porque se você está com uma pessoa no hospital quer que seja atendida está certo mas o SAMU não é o hospital que atende a pessoa que está lá o SAMU é para fazer o socorro e para levar para outro hospital então esse argumento eu queria dizer em primeiro lugar que não é maniqueísta mas é olhar sobre o ponto de vista de quem está fora do hospital e que precisa de um socorro urgente eu queria que você se colocasse no lugar quando digo você a todos você se colocasse no lugar você tendo que socorrer uma vítima e chama o SAMU e não chega qual é a sua sensação né o que você faz esse é o drama da família que vive então eu coloquei um drama real não coloquei um drama que me que de é ou não é eu estou colocando de uma forma muito efusiva e muito forte que é uma questão de vida e vida não é maniqueísmo é morte ou não essa é a primeira questão que eu gostaria de falar a segunda questão a questão é a seguinte pelo que eu sei e nós na comissão quando você consegue observar que o projeto pode ser melhorado sobre o ponto de vista de mudança você não tem que você primeira eu acho que o primeiro erro da comissão era isso se foi inconstitucional por algum aspecto deveria se reportar ao vereador Jesus e solicitar ao vereador Jesus que fizesse a adequação necessária por isso eu quero parabenizar aos dez vereadores nove vereadores e essa vereadora que teve a coragem de dizer não ao veto não vou citar quem votou contra o veto mas teve coragem e isso não é maniqueísmo isso é posição clara pela vida e na questão emergencial é vida ou morte obrigado senhor presidente 18 18 18 vamos bom item segundo questão de ordem senhor presidente questão de ordem eu gostaria de solicitar que o senhor verificasse a presença dos vereadores no colo senhor presidente senhor presidente eu poderia adendar o pedido dele para melhorar o pedido dele eu gostaria que fosse feito no terminal porque a população consegue ver quem está e quem não está vereador eu visualmente visualizo que só tem 13 14 vereadores eu indefiro e encerro a sessão por falta de claro não dá pra encerrar o pedido não dá pra não dá pra Amém. Muito bem, só passando para registrar então o final dessa 45ª sessão ordinária, a sessão ordinária de número 45, os 19 itens que a gente falou lá no começo do grande expediente foram votados, foram aprovados, eram 11 requerimentos de informações e 8 deliberações de projetos de lei aqui para as comissões da casa. Na ordem do dia tinham 5 itens, 5 discussões de veto em votação única, mas só um foi apreciado, foi o primeiro veto aqui, o veto mantido, um projeto de lei do vereador professor Jesus que diz respeito a retenção de marca do SAMU quando tem atendimento, enfim, e houve até um debate aqui no final sobre isso e a cobertura completa da sessão você confere evidentemente no Jornal da Câmara desta sexta-feira. Então por hoje é só, continue na nossa programação, nos vemos numa próxima TV Câmara Guarulhos, o canal da Cidadania. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL